Pequeno expediente, leitura da mensagem bíblica, vereador José de Arimateia Neves. É um trecho da palavra de Deus em Mateus 19, 23, capítulo 19, versículo 23. Então disse Jesus aos discípulos, digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Chamada inicial. Leitura de Correspondências e Comunicações Senhor presidente, venho presente informar a vossa excelência a substituição das lideranças de governo na Câmara, passando o líder do governo a ser o vereador Tiago de Oliveira Malagoli e a vice-líder do governo, a vereadora doutora Neuza Mendes, os quais exercerão as incumbências designadas nos termos do regimento interno e demais legislações pertinentes. Assinado pelo Procurador-Geral do Município, doutor Anderson Aprejo Cunha Souza. Apresentação sem discussão de proposições e encaminhamento às comissões permanentes para emissão de parecer. Processo de Lei nº 482, barra 2020, PL nº 32, barra 2020, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Central de Penas Alternativas de Patrocínio Minas Gerais, CEPALP, objetivando a contribuição corrente para a manutenção e conservação das atividades de entidade e das outras providências. Autor Prefeito Municipal, Processo de Lei nº 483, barra 2020, PL nº 33, barra 2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Delegacia Regional de Polícia Civil e da outras providências. Autor Prefeito Municipal, Processo de Lei nº 484, barra 2020, PL nº 34, barra 2020, autoriza a celebração de convênio entre município de patrocínio e sindicato rural de patrocínio objetivando o atendimento e auxílio aos pequenos e médios produtores. Autor Prefeito Municipal, Processo de Lei nº 485, barra 2020, denomina de Sebastião Faria de Oliveira o Complexo Esportivo, compreendendo os anexos campos de futebol, vestiários e banheiros. Autor Vereador Joel de Carvalho, Processo de Decreto nº 186, barra 2020, concede título de cidadão honorário ao Sr. Nivaldo Batista Lima, Gustavo Lima, autor, vereador, professor Alexandre Vitor Castro da Cruz. Ordem do dia. A palavra ao vereador Alcides Dornelas. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Vereadores, bom dia a todos. Bom dia também aos nossos assessores dessa Casa. Só para informar a V. Exª, inclusive me parece que não sei se está com algum vereador ainda, eu pego que está com a Adriana, tem um bastinado composto por quase todos os vereadores, pedindo regime de urgência no processo... Não, pedindo a solicitação para o regime de urgência, na votação do processo de lei 482, 483 e 484. Entendeu? Já tem assinatura suficiente, vou passar as mãos de V. Exª. Vereador, eu vou solicitar a plenária. A solicitação do vereador Alcides Dornela para o regime de urgência nos três projetos encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Aprovado, vereador. Segunda discussão e votação em redação final. Processo de lei nº 353, barra 2019, denomina de Elmiro José da Silva, a quadra esportiva da Escola Municipal Valma de Oliveira, em patrocínio, Minas Gerais. Autora, vereadora Adriana de Paula. O processo de lei nº 353, barra 2019, encontra-se em discussão. Palavra ao vereador Panchita. Bem, bom dia, companheiros vereadores, imprensa, presidente. Bem, eu queria aproveitar aqui, já que entramos nesse assunto de denominação, eu estive esse final de semana na cidade, ali na comunidade dos Martins, onde eu conversei com algumas famílias, a família dos Pinheiros, dos Gracianos, Vital, que são raízes daquele município, daquele distrito, e me fizeram uma reclamação que eu procurei averiguar aqui, presidente. Queria correção disso daí, que em 2020 foi denominada o nome daquela quadra lá de Graciano Pinheiro, pelo vereador Valtinho Leiteiro, né, Valtinho Dourado, todo mundo conhece, né? E em 2016 foi feita outra denominação da mesma quadra para a vereadora Adriana de Paula. Então as famílias estão se sentindo realmente muito humilhadas. Eu acho que realmente isso é uma covardia, você tirar o nome de uma pessoa e coloca outra. Então está aqui as duas leis, e eu queria pedir aqui à vossa senhoria que prejudicasse essa última denominação, que eu acho que é o justo, a primeira tem que prevalecer. Está aqui a lei de 2020, que é 3.367, e a de 2016, que é 4.831. Então as famílias estão se sentindo prejudicadas, eu queria que vossa excelência pedisse ao nosso jurídico que averiguasse realmente esse problema e que trouxesse uma resposta na próxima reunião aqui ou até amanhã mesmo, que a gente possa levar para as famílias que estão se sentindo prejudicadas. Que isso realmente é uma coisa que a gente realmente fica sensibilizado, né, quando eu estive lá nos Martins, que são famílias realmente antigas, que foram raízes daquela comunidade, que tiveram a denominação do nome na quadra e mudaram o nome. Então isso, eu queria pedir só isso aí à vossa excelência, aproveitar que o assunto é denominação, né, para que você... Vereador, eu vou pedir os documentos à vossa excelência, vou retirar de pauta e trazer na próxima reunião. Muito obrigado. Qual que é o projeto? Qual que é? Qual que é? Qual que é o projeto? 3.53. Puro para isso. Processo de lei nº 365, barra 2019, dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, no âmbito do município de patrocínio e da outras providências. Autor, vereador Tiago Malagoli. O processo de lei nº 365, barra 2019, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de lei nº 469, barra 2020, PL nº 28, barra 2020, denomina de Kennedy Espanhol Silva o espaço público que especifica. Autor, prefeito municipal. O processo de lei nº 469, barra 2020, PL nº 28, barra 2020, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de lei nº 470, barra 2020, processo de lei nº 470, barra 2020, PL nº 29, barra 2020, denomina de Clayton Rodrigues Caixeta o espaço público que especifica. Autor, prefeito municipal. O processo de lei nº 470, barra 2020, PL nº 29, barra 2020, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de lei nº 471, barra 2020, dispõe sobre a definição de visão monocular como deficiência visual no âmbito do município de Patrocínio e Minas Gerais. E da outras providências. Autor, vereador Tiago Malagoli. O processo de lei nº 471, barra 2020, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Antes de passar a pauta aqui, eu gostaria de justificar a ausência da vereadora Marcilene Jacinto, que se encontra em quarentena. Eu vou passar aqui para a nossa secretária para fazer uma observação. Na pauta, em primeira discussão e votação, consta o processo de lei nº 459, como se estivesse em primeira discussão e votação. Na verdade, este projeto já foi votado em primeiro dia 16 de junho, então hoje ele está em segunda discussão e votação. Com emenda. Processo de lei nº 459, barra 2020, IPL nº 20, barra 2020, autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que se especifica e dá outras providências. Autor, prefeito municipal. Com emendas. Assim, solicitam que seja feita a emenda redacional ao inciso 1 do artigo 1º do projeto de lei nº 20, que passa a ter a seguinte redação. Inciso 1. DDDN, folha 116, do SRI local, avaliado em R$ 27.126,00, conforme a aula de avaliação nº 207. Assinado pela vereadora Adriana de Paula, relatora DOC, e pela presidente da Comissão de Legislação, Neuza Mendes. Processo de lei nº 459, barra 2020, com emenda. Emenda redacional. O processo de lei nº 459, barra 2020... A emenda do processo de lei nº 459, barra 2020, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vou suspender a reunião por dois minutos para a emissão do parecer. E só justificar aqui que, vereador Panchita, esse projeto de lei que a gente estava votando da vereadora Adriana de Paula, não é o projeto que a vossa excelência pediu para retirar. Esse projeto aqui é da Escola Valma de Oliveira. A gente vai... Então, eu vou aproveitar a oportunidade e vou votar ele aqui. Segunda. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou votar ele aqui, então. Ok? Antes de... Então, tá bom. Processo de lei nº 353, barra 2019, denomina de Elmiro José da Silva, a quadra esportiva da Escola Municipal Valma de Oliveira, em patrocínio em Minas Gerais e da Outras Providências. A autora, vereadora Adriana de Paula. O processo de lei nº 353, barra 2019, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Dois minutos e a gente retorna. Primeira discussão e votação. Processo de lei nº 482, barra 2020, PL nº 32, barra 2020, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Central de Penas Alternativas de Patrocínio Minas Gerais, CEPALP, objetivando contribuição corrente para a manutenção e conservação das atividades de entidade e da outras providências. Autor, prefeito municipal. Com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, o projeto encontra-se em discussão. Palavra, vereador, professor Alexandre. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores e vereadoras. Pessoas também que nos assistem aí pela internet e os colaboradores aqui que fazem essa reunião acontecer. Tenhamos um dia abençoado. Bom, o projeto é extremamente importante, bacana, não tem por que votar contra, mas eu quero apresentar aqui algumas ponderações para nos fazer refletir um projeto de extrema importância desse jeito, uma instituição que acho que todo mundo aqui conhece, que já existe há anos. Então, o momento, e aí até parabenizar o vereador Alcides Ornelas por ter pedido o regime de urgência para que possa ser votado rápido, porque o que é bom para a população tem mais é que ser votado rápido mesmo. Só que, por que só agora nós vamos contribuir com essa instituição? E por que tantas outras instituições, nós estamos aí até com a possibilidade, às vezes, de votar vetos que prejudicam diretamente determinadas instituições? Então, nós temos que refletir numa postura de equidade, numa postura do que nós vamos fazer vai ressoar lá fora, porque nós somos representantes de uma grande parcela da nossa população, de toda a nossa população aqui, nominados em nós 15. Então, eu acho que o momento é de se refletir, porque só agora a gente resolveu enxergar essa instituição. Então, fica esse questionamento para o prefeito, para o Poder Executivo, para todos os colegas, fica como indagação, para que todo mundo possa refletir, porque só agora, sou favorável ao projeto, vou votar favorável, só que me deu essa indagação, porque só agora, faltando aí três meses para um processo eleitoral, a gente resolveu enxergar uma instituição tão importante. Acho que essa reflexão tem que ficar para nós aqui dentro e também para a sociedade que nos acompanha. Muito obrigado. Arva, vereador Panchita. Bem, realmente, o professor já disse aqui, mas às vezes a gente tem que repetir algumas coisas. A CEPALP realmente faz um trabalho maravilhoso, assim, pela cidade de patrocínio. Esse valor que está repassando aqui, de R$ 3.500,00 é o mínimo. É uma dó que só passa em período eleitoral, faltando três meses para as eleições. Para quem não sabe, foram essas pessoas que estão aí pagando para a justiça o que fizeram no passado, o que fizeram, aquela reconstrução do Cristo, eles que arrumaram aquilo lá tudo. Então, isso aqui nada mais é do que uma verba que eles já pagaram por isso. E eu também repito aqui, é uma dó que venha faltando três meses para as eleições. Eu devia ter repassado isso aqui há muito tempo. E outra coisa que eu queria fazer, uma pergunta aqui, para o nosso jurídico, presidente, é se é legal um projeto desse, fazendo dívida para o governo que está vindo para frente. Esse projeto é legal, doutor Paulo? O senhor, como jurídico da Câmara, o prefeito pode fazer compromisso para o próximo prefeito? Porque aqui são 12 meses. Então, ele pode fazer isso? A partir de janeiro, ele pode pagar? Fala no microfone, por favor. Vereador, desde que ele coloca o dinheiro, deixa o dinheiro para o mandato seguinte, sim. Não, muito obrigado. É só isso, eu queria saber por essa legalidade, que eu sou 100% a favor. Não é o mesmo negócio assim, eu ponho de ter conta, não sou não. Eu só estou perguntando pela legalidade. Porque a gente sabe que um prefeito não pode fazer dívida para o prefeito que virar, vir a partir de janeiro, que pode até ser ele novamente. Ou será que ele está tão convicto que vai ganhar, né? Aí a gente não sabe. Então, está aqui só essa pergunta que eu tinha. Oi, doutor? Não, beleza. Já que o doutor falou aqui, o nosso jurídico falou, se ele largar o dinheiro em caixa, está 100%. Então, porque, às vezes, a gente pode votar alguma coisa aqui, doutor, que no futuro pode trazer problema para a gente, né? Nós votamos aqui, o ano passado, em 2019, uma lei que dava bolsa aos alunos do Colégio Agrícola, que foi só para 12 meses. Isso é um absurdo. Como que o aluno que tem um curso de 36 meses vai ganhar a bolsa para 12 meses? E os outros 24? São os projetos que vêm aqui em regime de urgência que a gente não tem tempo de ler, que a gente não tem tempo de raciocinar, que a gente tem que votar aqui ao toque de caixa. O que eu falo é que todos os dias esses projetos que vêm em regime de urgência. Hoje, sim, nós pedimos regime de urgência aqui só para a gente ver, sentir o drama, ver como que é. E que levaram ali quase meia hora para fazer os pareceres jurídicos. Nos outros dias, leva dois minutos. Por quê? Porque os pareceres já vêm prontos. Então, quer dizer, isso aqui é uma prova que nós fizemos aqui hoje para provar realmente que os pareceres vêm prontos. Então, quer dizer, isso daqui, gente, é uma coisa muito importante. Nossos alunos da escola agrícola, é importante, nós temos que rever. Como é que é, prefeito, que você dá a bolsa para os alunos que moram na zona rural, que patrocinam hoje mais de 70% bem da arrecadação agrícola, que vem do agronegócio, você dá uma bolsa para os alunos por 12 meses, a Câmara aprova uma porcaria dessa. Nós aprovamos aqui. Por quê? Porque não temos tempo de ler, não temos tempo de raciocinar. E os outros 24 meses? Agora, se os pais não pagarem, eles perdem a escola. Vai perder um ano de escola. O que é que nós podemos fazer? O que é que pode fazer? Quem é o presidente? Você, como presidente da Câmara, dá uma luz para a gente aí, para a gente acudir. Essas 36 famílias que estudaram 12 meses e não têm dinheiro para pagar os outros 24. Como que eles vão pagar? De onde vai sair o dinheiro? Como que o prefeito dá a bolsa por 12 meses num curso de 36? Então, quer dizer, esses são os absurdos que a gente vê aqui. E hoje tem mais projetos aqui que estão vindo pela frente. Hoje tem o veto de umas emendas que são um espetáculo, que todos os vereadores votaram a favor das emendas. Será que algum deles vai ter coragem de votar agora contra a emenda? Ou espero que na hora de votar, que pelo menos justifiquem seus votos. Quem votar contra as emendas que eles votaram a favor, se justifique por que mudou. Mudou o voto por quê? Mudou de ideia? As emendas são ruins? Então, está aqui, então. Sou a favor, já declaro meu voto favorável, 100% a favor. Eu acho até que é pouco, deveria pagar é mais. E que da próxima vez, que não venha, faltando três meses para as eleições. Que venha no início do ano, que dê dois dinheiros todos os anos e sem fazer politicagem. Palavra, vereador Alcísio Dornelas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que precisa fazer aqui, o Paulo Roberto, o poder legislativo, no meu ponto de vista, eu já falei isso aqui, outras oportunidades, e vou repetir. seria realmente o legislativo procurar dentro da medida do possível cumprir com o seu papel. De que forma? Quando V. Exª fala, Paulo Roberto, na questão aí da CEPAL, que até me parece que foi o Alaércio e outras instituições, realmente, eu acho e acredito que deve ter outras instituições importantes no município, tenho certeza disso, e que, às vezes, não está recebendo o apoio necessário do poder público, não está recebendo a contribuição do poder público, porque a sociedade, de uma forma geral, trabalha muito o que tem de entidades, clubes de serviços que trabalham gratuitamente, pessoas deixando seus afazeres para prestar o serviço à coletividade, às vezes, não tem a contribuição, ou melhor dizer, não tem a retribuição do poder público. E se o poder público, eu estou falando independente de quem quer que seja o prefeito, vamos falar a nível de município, mas poderia ser a nível de estado, a nível de união, mas vamos falar a nível de município. Se o poder público, o poder executivo do nosso município, realmente, independente de quem seja hoje o prefeito é o deró, mas independente de quem que seja, ouvisse realmente a população e aceitasse a colaboração da contribuição da população, da maioria esmagadora da população, nós teríamos outro sistema de administração, nós teríamos hoje um município, pode ter certeza absoluta disso, bem mais avançado, na exeração de emprego, renda, no social, na segurança, e assim por diante. O que falta é sensibilidade, porque essas instituições são formadas todas, repito, trabalhando, dando tudo de si, gratuitamente, pensando na coletividade, pensando no bem-estar do seu município, e mais, pensando no bem-estar do próximo. No que diz respeito a CEPALP, de bem, deixar bem claro, essa instituição foi criada em governos passados, inclusive na época que eu fui, a primeira vez que eu fui secretário de Segurança Pública, Trans-Transporte, no primeiro governo do Lucas, se me falem a memória, tinha um cabo que era, inclusive, foi contratado na época pelo município que dava apoio, fugiu o nome dele, hoje está na reserva, Capagundes, era um exemplo. Essa CEPALP hoje poderia estar muito mais forte do que está hoje, se vocês querem saber disso, muito mais forte. E diga-se de passagem, agora, quando eu fui secretário agora, nesse momento, há três anos, três meses, eu tentei, mas eu não tive, até do prefeito, não, o prefeito até, de uma certa forma, não mostrou muita resistência, mas eu não tive o apoio necessário de outras instituições do governo para fazer com que criasse aqui um convênio com o Estado para fazer com que todos aqueles presos em condições, já em condições de sair, em liberdade, pudesse prestar serviço ao município, entendeu? No trânsito, na limpeza, entendeu? Na secretaria de obras, mais ou menos o trabalho que a CEPALP faz hoje, um pouco mais avançado. Isso que nós poderíamos ter, porque só vai haver ressocialização a partir da hora que você entende que o cidadão tem que trabalhar, que ele possa trabalhar, que ele possa produzir. Então, eu tentei, e eu acho que não traria nenhum prejuízo à municipalidade, muito pelo contrário, mas só houve resistência e não foi feito esse convênio. Poderia. Então, eu só falo assim, no que diz respeito a CEPALP, pode ter certeza absoluta, é uma instituição séria, quem é presidente hoje é o Gilson, lá da Vida do Arte, que todo mundo conhece, uma pessoa extremamente séria, correta, está lutando aí. Quanto que ele ganha? Pergunta para ele. Quanto que ele ganha por mês para prestar esse serviço? Zero. É o bem-estar que está servindo à coletividade. Muito obrigado. O processo de lei número 482, barra 2020, em regime de urgência, encontra-se em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de lei número 483, barra 2020, PL número 33, barra 2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Delegacia Regional de Polícia Civil e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal, com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, o projeto encontra-se em discussão. A palavra, o vereador Panchita. Bem, mais uma vez aqui, presidente, eu queria que o auxílio do nosso jurídico, que, segundo eu entendi do projeto aqui, vão contratar três funcionários da Unicef. Primeiro lugar, aqui não fala de que custo que é da Unicef, que eu acho que para ser da Delegacia deveria ser do custo de direito. Não sei, mas aqui não fala sem problemas. Todos nós sabemos que dia 14 agora venceu o prazo de contratação da Prefeitura. Não pode contratar mais que é período político. Sou 100% a favor aqui, Eu ia falar que eu sou contra, hein? Já deveria ter contratado isso há muito tempo. doutor Walter sofre lá, coitado. Sem servidor. Já deveria estar lá desde o ano passado. Não é agora não, faltando três meses para as eleições, não. Já deveria estar esse servidor lá há muito e muito tempo, viu, prefeito? Não é agora não, sou 1000% a favor. Então, eu queria saber do nosso jurídico, se pudesse fazer um parecer para mim, jurídico, agora eu queria um parecer jurídico, por escrito, pela legalidade dessa contratação. O que o prefeito nunca pediu a contratação do servidor aqui? Hoje nós estamos com mais de mil servidores contratados e nunca pediu permissão da Câmara. Pediu um dia para contratar uns para o da EPA, uma vez só, em três anos e oito meses de mandato. Então, agora vem aqui, após o período de contratação, quatro dias após, solicitando a contratação de três servidores, eu só queria um parecer aqui, pela legalidade, porque a gente não está fazendo aqui alguma coisa ilegal como vereador, que como nós, a maioria que somos candidatos à reeleição, então, para que não possa trazer nenhum prejuízo para nenhum de nós aqui, que eu estou defendendo os 15, não é só eu não. Então, o que eu quero é só isso, é um parecer pela legalidade que isso aqui é legal, que a gente pode dar essa autorização ao prefeito pelo contratar, porque aqui já é diferente, tem contratação de servidores. E o período eleitoral começou a partir do dia 14 do 8 de 2020. Então, é só isso que eu queria pedir de vossa excelência, para a gente ter uma garantia, que eu sou 100% favorável, mais uma vez vou falar, senão o Gomeso fala que o Panchito é conta, só a favor. Eu só quero essa garantia aqui, presidente. Vossa excelência pode fazer um requerimento para o jurídico. Já estou fazendo aqui, agora que eu vou votar, eu quero antes de eu votar, que depois que eu votar não adianta mais. O que adianta eu votar aqui, depois ele me dá o parecer, fala que é ilegal, aí eu, eu quero é antes da votação. Então, eu quero só pela legalidade, que é legal, que eu sou a favor. Eu só não quero pôr o meu no rumo, que infelizmente, hoje, eu tenho que é feio. Permito na hora, diretor. Já que o projeto está em pauta, inclusive já está em discussão, inclusive no regime de urgência, eu não sei, podia ver aí com o doutor Paulo a possibilidade da gente votar o projeto para não trazer prejuízo ao projeto de lei e esse parecer, ele possa vir realmente bem substanciado depois e com compromisso. Se a assessoria da casa, que até então eu gostaria muito, mas é muito mesmo, de ver realmente uma assessoria com todo respeito aos advogados da casa, com bastante dependência, porque eu, pensando na constitucionalidade, na legalidade, e na moralidade, não estou falando aqui que os advogados aqui não têm esse procedimento, não têm esse preceito, muito pelo contrário, mas que pudesse ter esse parecer, doutor Paulo, assim, que vem e depois nós fazemos um compromisso. Ah, não, se a assessoria da casa entender que o projeto é ilegal, que traz algum prejuízo, né, ao poder legislativo, Paulo, nós fazemos o requerimento ao prefeito e nós todos, vereadores, fazendo o requerimento que ele possa enviar novamente à casa, revogando, ou então que não seja sancionado. Ou então, melhor dizendo, Paulo, faz um compromisso aqui que o senhor presidente não envia o projeto a ser aprovado, não envia o poder executivo para a sanção antes do parecer jurídico da assessoria da casa. É a proposição que eu faço. Se fosse, vossa excelência concordar, e assim a mesa. Concordo sim, concordo sim, vereador, concordo 100%, muito obrigado aí pela sua parte. Então, eu concordo sim, presidente, se for desse jeito, 100%, né, está definido, nós somos sim, favoráveis, pode ter certeza que é uma coisa realmente que a delegacia necessita. E repito, está vindo tarde, faltando três meses para a eleição, é pouco, hein, prefeito? Próximo. Palavra, vereador, professor Alexandre. Bom, impossível não colocar aqui algumas ponderações para que a gente possa refletir junto, principalmente com as pessoas que estejam nos assistindo, com vocês aqui presentes. e eu acho que eu cansei, né, ficou até chato repetir, virou jargão já, repetir isso aqui, que não é nada contra as pessoas, mas que algumas coisas, com tanta gente competente, com tantos advogados, com tantas pessoas que sabem escrever corretamente, eu quero, antes de começar a criticar o texto, colocar meu voto 140, 150% favorável para não ter nenhum tipo de distorção, né, porque tudo que a gente fala aqui, se tiver oportunidade, é distorcido de alguma forma, então tem que ressoar da mesma forma que foi falado. O texto, ele traz uns vícios muito idiotas, parece que uma criança, uma pessoa que não tem nem oitava série que escreveu. Por quê? Vai fazer o convênio com todas as pessoas, né, com todos os alunos do Unicep. Está perfeitamente favorável, porque dá a entender para a gente que quem vai executar esse trabalho é qualquer pessoa que tem ensino médio, porque é um trabalho de atendimento, de coisas. Só que no corpo do texto fala que é para aliar a teoria, a prática atribuída na forma de uma questão, praticamente, uma prática supervisionada. Uma prática supervisionada dentro de um ambiente de justiça, de uma delegacia, parece que a gente quer subentender que é relacionada ao custo de direito. então fica aqui uma proposição de emenda redacional verbal para que seja para alunos do curso de direito. Mas eu não vou propor essa emenda redacional verbal, porque depois vão falar assim, ah lá, ele quer restringir, ele quer proteger o povo do direito. Não, mas eu quero mostrar que o texto não foi escrito ou para que fosse para todos ou que fosse só para o direito. Ele não traz essa consonância. Outro problema grave é que no artigo 1º fala que para a sessão de três estagiários, mas logo em seguida fala que a seleção será feita pela Delegacia Regional de Polícia. Gente, se é sessão, eu só cedo o que eu já tenho. Vou te ceder essa caneta, porque ela é minha, eu vou ceder para você. Agora, se é seleção, como será esse processo seletivo, quais serão os critérios para não virar mais uma bandeira de politicais, para virar mais um cabide de emprego, mais uma projeção de votos para X ou para Y candidato. A gente tem que parar de fazer política de partido, políticas individuais e pensar na coletividade. É maravilhoso que tenha isso aqui nos próximos 100 anos, que seja algo que seja renovado em cada mandato, mas que o texto, nesse sentido, ele vem totalmente desconexo, truncado e não caminha com a realidade. Mesmo que seja para que sejam indicações de X ou de Y, vai dar três oportunidades de emprego. Então, é por isso que eu voto favorável e acho que esse tipo de estabelecimento de parceria deveria existir não só desde janeiro de 2017, mas de janeiro de 1988, desde a Constituição, desde a primeira questão da democracia. Eu acho que isso a gente precisa aprender a fortalecer, porque isso é o ideal. Fazendo um gancho aqui no que foi falado, aprovar a lei é muito fácil. Em meados do segundo semestre de 2018, nós aprovamos uma lei maravilhosa aqui que chamava aluguel social. Eu, inclusive, elogiei, votei favorável e falei que ela era ineficiente porque não tinha os critérios estabelecidos. Eu desafio qualquer um de vocês, vereadores aqui presentes ou pessoas da população, que consiga achar alguém que foi beneficiado com a lei. Porque todo mundo que vai lá, ah, mas não tem critério, não sabe se vai passar para o dono da casa, não sabe se vai passar para outra pessoa. Outro exemplo nós estamos vendo aqui. nós precisamos ter leis mais bem escritas para que a gente possa ter uma fundamentação teórica melhor para que essas políticas de Estado sejam realmente favorecedoras das pessoas que mais precisam. E isso nós estamos tendo aí um problema. Outro problema grave aí para finalizar meu tempo é a questão da lei aprovada para os alunos do Colégio Agrícola. Olha que coisa grave. tem oito meses que eles não recebem. Eles receberam por um ano. Será que isso não é uma perseguição política? Se não é, vamos fazer um aditivo e vamos votar e vamos pagar, porque essas famílias da zona rural precisam dessas bolsas para seus filhos. Isso é uma questão que é política de Estado, não é de governo. Nós precisamos resolver esse problema porque são mais jovens técnicos formados para ajudar na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e eficiente da nossa cidade. Então essa reflexão é no sentido que totalmente favorável, mas o texto tem uma série de problemas que poderia ser muito mais bem escrito para ser uma coisa até para ficar para o futuro. Muito obrigado. Palavra, vereador Alcísio Dornelas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador Alexandre, na minha concepção, tem bastante razão em algumas colocações, porque a redação realmente influi muito, a gente tem que analisar, mas o mais importante do que isso, está aqui a Neuza, aqui a advogada, não sei se tem mais advogado que o... o doutor Paulo está aí fazendo parte da mesa, o que realmente precisa? Talvez eu vou ser um pouco repetitivo até no final desse mandato, o mandato está acabando, está acabando o ano, está acabando o mandato, a população vai ter oportunidade aí de eleger novos membros para a Câmara aí, futura, o ano que vem, eleger um novo prefeito, um novo governante, né? Mas para isso tem que entender o seguinte, o poder legislativo, mais uma vez, eu faço parte hoje, eu faço parte do poder legislativo, fiquei ausente três anos e três meses, voltei recentemente, mas eu sei o que é um poder legislativo, apesar que eu fiquei dois mandatos passados ausentes dessa casa, mas o poder legislativo, ele tem que ser mais atuante, né? Se ele sendo mais atuante, vai ser mais respeitado, a população vai dar mais credibilidade. Agora, o poder legislativo não é o Alcídio Dornelas, não é o Paulo Roberto, não é a Arimatéia, o poder legislativo é um corpo, é um composto são 15 membros, vereadores e vereadoras, cada um tem que ter consciência do seu papel, né? Por exemplo, essa questão desse projeto agora, né? Aí saíram o assunto, inclusive, das bolsas, porque isso aqui é um convênio, me parece, não é isso, que vai ver com a faculdade para ceder esses três funcionários para a delegacia, é isso mesmo, né, que nós estamos discutindo, O que que acontece? Nós sabemos da importância disso, gente, mas muito mais importante do que isso é verificar a situação, então, dessas bolsas, que se foram feitas, uma bolsa, um ano, e agora suspendeu, cadê a comissão de educação dessa casa? Educação, cultura, quem que são os membros? Por gentileza, quem que é membro da comissão de educação na casa aqui, quem que faz parte aqui, por gentileza, vereador, tem algum aqui que faz parte da educação? O Alexandre está ali, fala que faz parte, quem que é o outro? Marcilene e Adriana, Adriana faz parte da educação também, Adriana? Ela está verificando ali se realmente ela faz parte da comissão de educação ou não, mas faz, viu, Adriana, Vossa Excelência, faz parte, educação, Luciana, Adriana, Adriana, né, isso significa o que, infelizmente? Significa que os senhores vereadores que faz parte da educação e cultura dessa casa não estão cumprindo com o seu papel? Não estão cumprindo com o seu papel? Que me desculpe e que possa me contradizer. Para que tem essa comissão permanente com três vereadores? Professor Alexandre, inclusive professor, Adriana de Fátima, Marcilene, Jacinto. Então essa comissão teria que reunir, cobrar, fazer visita, ver como é que está realmente a educação no município, se está avançando ou não, se tem avançado nos últimos anos, se está tendo aula integral, se está surgindo novos projetos guris para atender a criança, o adolescente, se está surgindo projeto para atender o jovem realmente. Aí, eu quero deixar isso claro, na época, no primeiro, inclusive quando eu fui secretário, na época era ação social do município. Na época nós criamos um projeto, era prefeito Júlia Lins, um grande projeto para dar bolsa de estudos, mas era um projeto muito mais amplo para a faculdade. E isso foi feito, atendia na época, me parece, mais de 500 alunos, Paulo. Depois foi surgindo outros prefeitos, foi acabando e quase não, foi a zero. Acabou. então tem esta faculdade que subiu agora, do colégio agrícola, em parceria com os conselhos comunitários. Eu não quero acreditar que esses alunos, que os conselhos comunitários, se é o Joel de Carvalho, indica para receber essa bolsa de estudo, não esteja sendo mais habilidade. Estou citando o Joel porque o Joel é um vereador que atua muito na área rural e tem conhecimento disso. Pois não, Alain, quer uma parte? Não, obrigado. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, nós temos que cumprir realmente com o nosso papel, porque senão não justifica nós aqui. Não justifica, estou terminando, presidente, não justifica com qual cara que nós vamos, inclusive vereadores e principalmente esses vereadores da comissão, chegar hoje numa instituição educacional, na faculdade, e falar assim, eu fui vereador quatro anos, eu fiz parte da comissão de educação e cultura, mas não trabalhei nada, não verifiquei como é que está a situação, se você está recebendo a bolsa, se não está, se o ensino está bom, se não está, é muito difícil. É isso que eu bato na tecla, entendeu, presidente? Muito obrigado, o projeto realmente é muito bom e tem razão, senhores vereadores, que assim o manifestaram. Dois minutos para o vereador professor Alexandre. Obrigado. 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 Bom, ao colega, empresário do vereador, ao Cid Dornelas, eu pedi esses dois minutos porque, como você cita, a comissão de educação, só para dar um exemplo, então você peça, fica aqui o pedido a você, você peça ao seu governo, que inclusive você fez parte, para ter essa abertura para o diálogo, porque até os requerimentos de informação, quando são respondidos, são mentirosos, são baseados em coisas nada a ver. A comissão de educação, eu tenho muito orgulho de falar que pelas duas vezes eu fiz parte e qualquer pessoa que queira uma prestação de conta da minha parte, eu estou muito tranquilo para prestar essa situação da prestação de conta. No dia daquele escândalo do Fundeb, um escândalo legalizado, eu reuni com a comissão de educação, inclusive, para a gente discutir sobre, e aí, o que foi? Falou-se, falou-se, aí, na hora de resolver o problema, desceu-se uma alta cúpula de pessoas X ou Y para resolver e para repassar 50% do valor que as crianças teriam direito. Então, assim, esse restante da comissão de educação a qual você cita, legalizou isso com a maior tranquilidade, esse passar de 50% de um valor que seria 100%. Então, eu acho que o que precisa, nesse momento, é não só falar, mas agir, porque tem pessoas realmente tentando mostrar e eu não tenho dificuldade nenhuma de mostrar tudo que foi feito enquanto comissão, enquanto vereador, para qualquer um de vocês ou para a sociedade. mas tem que também desmistificar o medo que esse povo tem, porque tem gente aí que é cargo comissionado, que se a gente falar que vai fazer uma visita, eles choram de medo que se fizer uma visita e tirar uma foto com a gente que é da oposição, depois no outro dia é mandado embora. E agora vai falar que a comissão de educação não está trabalhando? Tem que ter um pouquinho de coerência. Então, fala para o seu governo usar esse slogan bonito de união e trabalho e receber todo mundo da mesma forma que recebe. Porque o dia que eu for, bem recebido dentro das instituições escolares, porque o povo está morrendo de medo, então isso aqui não é lugar para palanque político. Então, o resto da comissão de educação, porque um só não faz nada, não. Pede as outras duas membros aí, porque a qualquer hora, se quiser reunir meia-noite, virtualmente, pessoalmente, eu estou 24 horas por dia disponível. mas tem que ter coerência quando a gente cita determinadas pessoas e quando principalmente a gente sabe o que que aconteceu no decorrer de determinado processo. dois minutos, vereador. Gostaria, senhor presidente, senhor vereador, vereador Alexandre, gostaria de deixar bem claro que jamais o meu intuito aqui foi criticar a vossa excelência. eu fiz uma crítica e eu acho que é um direito meu na minha concepção a comissão. A comissão. Vossa excelência é presidente dessa comissão. Agora, se vossa excelência está cumprindo com o seu papel, que eu acredito que esteja, que eu vejo que vossa excelência realmente é atuante, está sempre preocupada com a educação e não poderia ser diferente, vossa excelência é professor, é educador, é um abnegado, porque ser educador hoje nesse país não é fácil. então estou fazendo, fiz uma crítica na minha concepção a comissão e a comissão, como diz você, agora vossa excelência é presidente. Por exemplo, a questão do Fundeb, se tem dois vereadores aí que foram lá e resolveram, teria que ser registrado aqui nessa casa. Por que? Está resolvendo pelas portas do fundo, como se diz? Não, eu faço parte da base, parte do governo, agora, se o governo não está tendo diálogo no governo dessa feira, tem um secretário, tem várias pessoas que podem ser debatidas. os senhores vereadores que são, no caso aqui, a colega, vereadora Adriana de Paula e a vereadora Marcilena, já sinto, no meu ponto de vista, quer dizer, não sei se a vereadora participou da Adriana da questão do Fundeb. Vossa excelência participou depois, Adriana? Não sei se participou. Participou? Hein? Aqui? Pois é, não sei se houve reunião, o que precisa, se for o caso, eu vou ser honesto, eu vou tentar, até no final do ano, fazer igual, alguns colegas aqui, às vezes, entrar mudo e ser calado nessa casa. Eu não quero aqui criticar por criticar. Não, não é isso. Agora, se os vereadores, a maioria, entender que nós temos que simplesmente dizer amém, se, senhor, não podemos debater, não podemos discutir, não podemos fazer nada, ou fazer parte do governo, é só vir aqui sentar, como se diz, sempre diz, senta-levanta, aí, pelo amor de Deus, não é meu jeito, não é minha concepção, minha natureza não dá para isso, entendeu? Porque o público lá fora espera mais de nós. Muito obrigado, não fui crítica aleatoriamente. processo de lei número 483 barra 2020, PL 33 barra 2020, em regime de urgência, encontra-se em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de lei número 484 barra 2020, PL número 34 barra 2020, autoriza a celebração de convênio entre municípios de patrocínio e sindicato rural de patrocínio, objetivando o atendimento e auxílio aos pequenos e médios produtores. Autor, prefeito municipal. Com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, o projeto encontra-se em discussão. Palavra, vereador Panchita. Bem, esse é outro projeto aqui que eu vou te contar. Esse aqui é secretaria aqui na frente. No meu modo de pensar, tinha que passar secretaria inteira lá para o sindicato. Não era passar só um servidor, não. Tem que passar tudo, prefeito. Aluguel que paga nisso aqui, ó. É um absurdo, porque você vê alguns servidores ali que é uma vergonha. Uma secretaria do tamanho da secretaria da agricultura que deveria ser realmente exemplo para patrocínio. O maquinário que ela tem, o tanto de servidor e pelo tanto que arrecada da zona rural é uma vergonha. Uma secretaria da agricultura que tem uma patrol e uma rescavadeira para atender o município do tamanho da cidade de patrocínio. Uma secretaria que tem aí, a última vez nós olhamos, quase 100 servidores. Para quê? O que é que eles fazem? É um servidor pitampito de pai aqui na porta da câmara cuspindo no chão ganhando salário de 3, 4 mil. Isso é um absurdo. Tem que mandar tudo para lá. Junta tudo aí, prefeito. E já para de pagar um aluguel. Só não sei se vai caber lá no parque. Lá é grande, né? Lá cabe muita gente. Leva tudo para lá. Porque, infelizmente, deixa muito a desejar. A gente vê aí o que fala secretaria da agricultura. A gente já tem a boca para falar. Agricultura é o que mantém a cidade de patrocínio. É o que carrega patrocínio nas costas. E tem uma secretaria mandada pela secretaria de obras que não apita nada, zero. Que tudo tem que tomar benção. Ao São Jorge, tem que ir lá enjoelhar nos pés de São Jorge. Me acorde aqui, São Jorge. Me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. Me arruma aí um trator, me arruma um servidor, me arruma não sei o que lá. É um absurdo, é uma vergonha. É vergonhosa a secretaria. Eu sou a favor de mandar é tudo, tem que mandar tudo lá para o sindicato, põe tudo lá dentro. Eles já estão construindo, quer para mandar para lá, manda logo, manda tudo que já economiza. Seria uma forma de economizar. Uma secretaria que a gente vê aí realmente. E eu falo aqui de orçamento aqui, Alcides, eu falei o dia que você foi fazer as suas emendas, você e o professor Alexandre, não adianta fazer emenda em lei orçamentária desse prefeito que ele não aceita nenhuma. Como todo mundo aqui sabe, quem pediu as bolsas da escola agrícola fui eu. Coloquei no orçamento de 2017, ele cancelou o orçamento e anexou, para não falar que eu fiz a emenda pela das bolsas. É um prefeito coronel, coronel, que só ele que aceita. Hoje vai ser aprovado todas as emendas aqui, porque ele é coronel, é ele que manda, sou eu que faço, é que eu não aceito ideia de ninguém. Eu sou o Deus, eu sou o dono do mundo. Será até quando nós vamos aceitar esse coronelismo, né, essa arrogância desse prefeito? Então isso não adianta. E está aí tentando passar as reuniões online de novo, para ficar todo mundo em casa lá sem fazer nada. Está tentando aí. Já vai querer passar isso online de novo. Você tem que voltar para a noite e abrir para o público, para o público vir aqui para assistir. O que é que seus vereadores fazem aqui nessa casa? Os vereadores que votam a favor do emendo e hoje vão votar contra. Vai ver o tanto negro que vai votar contra e o que eles votaram a favorável. Então vota contra a emenda. Por que que vai votar a favor da emenda e agora virou? Mudou alguma coisa? As emendas mudou alguma coisa? Era boa, hoje é ruim? Não, só pelo coronelismo do prefeito. Porque ele mandou, ele que manda. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou puxa saco ou puxa carroça. Já estou mandando fazer uma carroça para mim ali. Já vai ver o na rua puxando a carroça aí. Aqui não manda não. Aqui não vem com essa conversinha fiada. Então esse projeto aqui da Secretaria, só a favor de mandar tudo lá para o sindicato. Põe tudo lá. Mas põe um em cima do outro. Porque não está tendo espaço mais não. Eu nunca vi um município em calamidade o tanto que contratou durante a pandemia. Está aí. Só contrato. Passa na porta que a Secretaria de Esporte não tem 20 à toa. Eles não sabem o que que fazem. Não tem nada para fazer. E contratando. E estamos em calamidade. Fizemos um projeto aí pedindo para dar uma ajuda ao pessoal de frente da Covid. Foi negado. Falou que é ilegal e inconstitucional. Patos aprovou. Estão recebendo. Hoje nós vemos aí nossos agentes de saúde não recebe solubridade sem que o dinheiro veio no governo estadual. Nunca pagou. Prefeito nenhum pagou. Não é só isso agora. Nunca pagou. Nós vemos aí as enfermeiras, técnicos enfermais, médicos morrendo na frente da Covid. Não tem direito a um auxílio. O servidor está lavarreando chão, lavando pronto-socorro. O que que é isso? O que que vai fazer com esse dinheiro? São mais de 16 milhões que estão na conta da prefeitura. Então fica aí. Mais uma vez. Repito aqui. Só o favor, sim, de mandar a secretaria inteira para lá para economizar. Pelo menos o aluguel dali. Processo de lei número 4. Palavra do vereador Alcides Dornelas. Vou tentar ser bastante sucinto. Na verdade, até pedi regime de urgência também nesse projeto por entender e o Paulo até deixou claro a importância que é o agronegócio no nosso município, a importância que é a agricultura, a importância que tem o trabalho e o almo do campo. É importante frisar, Paulo e demais companheiros, o Joel acredita, sabe disso. Por exemplo, essa ajuda que os conselhos comunitários têm hoje, os presidentes do conselho, e na verdade, os conselhos, mas o presidente aqui, para ter uma pequena ajuda, para deslocar lá da sua comunidade, para vir na cidade, é só seus afazeres. foi proposta a mim, inclusive, na época, foi um trabalho, por incrível que pareça, Joel, quem me rememorizou dessa situação foi o atual ex-presidente lá de Santa Antônia de Quebranzó, o senhor Iptz, ele falou, o Silvio, eu lembro direitinho que foi o debate, porque ele trabalha, ele está nessa luta há muitos anos, não é, Joel? Uma pessoa extraordinária. É, você vê, 2003, 2040, essa época. Então, na época, surgiriam a ideia de dar uma ajuda ao presidente do conselho, porque ele saía da sua comunidade, vinha em patrocínio, voltava, era meio salário mínimo, eu não sei hoje como está recebendo, para ser honesto, o Joel está falando aqui que é meio de 400, então caiu, era meio salário mínimo na época. Isso para ajudar o presidente a sair lá, pega o seu carrinho, vem aqui, fica o dia inteiro aqui, corre para cá, vai na secretaria, vai noutra. Então, isso é preocupar com o homem do campo, eu tive essa preocupação e continuo tendo, patrocínio ao município do agronegócio, eu, sinceramente, Paulo Roberto, eu não sei hoje, eu vou ser honesto, como eu já disse, eu fiquei três anos, três meses numa secretaria, trabalhando diuturnamente, eu pude até, às vezes eu fui incompetente, às vezes eu poderia ter feito mais do que fiz, mas trabalhava eu com a equipe lá diuturnamente, quando cheguei lá não tinha uma bicicleta velha, nada, o prefeito sabe disso, hoje, mandaram engomadinho para lá, entendeu, engoladinho, fica lá duas, três horas na parte da manhã, depois vai cuidar da fazenda de café, depois vai para o escritório, carro zero, para andar, e com motorista. Eu andei dois anos, ou mais do que isso, eu, majoritação, no nosso carro, com dificuldade, lutando, por quê? Porque eu queria e precisava fazer com que a secretaria pudesse desenvolver, e assim eu acredito, estou falando nisso como exemplo, todas as secretarias, eu falei para o prefeito um dia desse, eu não culpo ele, às vezes, ele não, eu só culpo ele, às vezes, uma forma, às vezes, um pouco centralizador. Só tem um detalhe, os secretários, para isso existam secretários, assessores, subsecretários, para levar as coisas definidas, vamos dizer assim, no ponto de vista do que é bom, o que é ruim. a secretaria, se cada secretário tem que ter consciência que não pode sentar numa cadeira para ter um salário de 10 mil reais por mês para não produzir nada. Ou o secretário está ali só para ocupar só para o salário, não é possível. Aí tem que ir para casa, tem que ter consciência, que o dinheiro público não pode ser dessa forma. Então a secretaria tem que produzir, a secretaria da agricultura, Paulo e demais companheiros, aí eu posso ter enganado, eu até quero ver, eu acho que deve estar produzindo muito, porque esse município, é importante o agronegócio, você falar aqui, igual a vossa excelência falou aqui, o Joel, a secretaria não está produzindo nada? Não sei a vossa excelência que é ligada ao homem do campo, aos conselhos comunitários, está aí, não sei, eu estou perguntando até o Joel, depois eu quero conversar pessoalmente, particularmente com o Joel, porque o Joel inteiro está mais ligado a essa área aí. Se falar com a secretaria da agricultura hoje, está inércia, a palavra exata é isso mesmo, professor Alexandre? inércia, a palavra secretaria inércia? Ah, não, o professor tem que falar aqui, tomar cuidado, tem vereador aqui, professor, é inércia ou inérte? Não, inércia é uma coisa, inércia mesmo. É isso, vereador Alexandre? Estou certo. Estou, estou lá que não está produzindo nada, não sei, tem que levantar quantos funcionários lá tem, o que é que é o custo dessa secretaria, porque veja bem, o homem do campo tem que ser valorizado, os conselhos comunitários, os distritos, a área rural tem que ser realmente, não é só estrada, ao valorizar o homem do campo, o pai do homem do campo, não é uma estrada, patroa e cascalar a estrada, é muito mais do que isso. Por isso, munitei a secretaria municipal de agricultura e abastecimento. Eu acredito, e o sindicato rural, que hoje, inclusive tem a frente do sindicato, a pessoa, por ser o meu amigo, uma pessoa muito competente, um lutador, que eu sou, Marconi Malagoli, que está lá hoje com o presidente, sabendo que está enfrentando uma situação difícil. Então, a secretaria de agricultura tem que dar suporte ao sindicato rural, a secretaria de agricultura tem que dar suporte às cooperativas, ou não? Estou terminando. É que, uma observação, seu presidente, que eu faço a vossa excelência aos senhores e senhoras vereadores, principalmente, quem tem uma certa ligação com a área rural. Adriana de Paula, fazendeira, do agronegócio, cafeicultora, Neuza Mendes, fazendeira, do agronegócio, né? Quem mais aqui? Joel de Carvaldo, ligado aqui, né? Paulo Roberto também, tem uma ligação, fazendeira também? Não, fazendeira não é ainda. Então, o que que acontece? Tem que ter, isso que eu estou falando não é para brincadeira não, presidente, secretaria da agricultura tem que dar suporte às cooperativas, cooperativa rural, expor casera, super cooperativa, secretaria da agricultura tem que dar suporte ao sindicato rural, secretaria da agricultura tem que dar suporte ao homem do campo, ao produtor, de uma forma geral. É isso que tem que se acreditar, se não, não justifica ter secretaria. Se não for dessa forma, não tiver, eu acredito, está sendo assim, eu acredito. porque o prefeito é, o prefeito é gestor, o prefeito também fazendeiro, grande fazendeiro, agronegócio, grande cafeicultor, nós sabemos disso. Então, ele sabe a importância que é o campo, que é o agronegócio para o nosso município. Eu não quero, sinceramente, entender que a secretaria de agricultura, hoje, o patrocínio, não está correspondendo à necessidade. Se isso estiver acontecendo, é muito ruim. E aí, para finalizar, presidente, aí vem a comissão. Tem que saber quem que é a comissão de agricultura no município de patrocínio. Serviços públicos, obras, tem que saber. Muito obrigado. Palavra do vereador professor Alexandre. Bom, senhor presidente, também, colocar aqui minha consideração totalmente favorável ao projeto, inclusive, assinei aí o requerimento de regime de urgência, para que seja cedido esse funcionário, fazendo coro algumas ponderações aqui do Paulo Roberto Panchito, também do vereador Alcides Dornelas, na intenção de uma maior operância dessa secretaria, no sentido que a gente observa que tem pontos positivos aí, só que vai muito além da organização, da arrumação das vias e estradas rurais, mas eu quero ir um pouquinho mais além da minha fundamentação aqui, não é uma crítica, é uma reflexão, mas se vocês bem se lembram, a maioria de nós estávamos aqui, há um tempinho atrás aí, foi autorizado a compra da aquisição do imóvel ali onde funciona a carpa, e no momento daquela compra foi feito um processo de contrapartida, falava que todo esse complexo, secretaria de agricultura, e tudo isso iria realmente ser construído lá junto com o sindicato. Inclusive, se vocês se lembram bem, acho que foi um dia histórico, um dia histórico para essa casa, que eu acho que vale a reflexão, vale a pesquisa, que foi o dia que o prefeito veio pessoalmente e provou para vocês que ele realmente mandava, porque me mandou até ficar calado aqui, falou que era ele que sabia, que eu não sabia o que eu estava falando, então assim, só para relembrar mesmo, para contextualizar. Então, se foi naquele momento feito esse processo de contrapartida, que todo esse complexo relacionado à agricultura, ao agronegócio, funcionaria lá, em que pé que está essa construção? Cadê a prestação de contas disso? Essa construção está pronta para se livrar desse aluguel daqui, como o Panchita falou? Vai todo mundo para lá? Essa quantidade excelente de funcionários e de pessoas que estão trabalhando incansavelmente em políticas públicas de valorização do homem do campo, essas inúmeras máquinas que foram adquiridas para a Secretaria de Agricultura para servir à população, onde elas estão, se elas vão ser colocadas lá, como que esse complexo vai funcionar? Vocês estão vendo aqui que eu estou com inúmeras perguntas. Eu não tenho as respostas porque eu não tenho esses acessos, mas talvez vocês tenham e possam nos ajudar a refletir. Então, a gente precisa começar a falar sobre isso, sobre essas questões, com maior seriedade. Parece que um monte de gente esqueceu que, na época, foi feita a transferência desse prédio para que construísse esse complexo lá. Será que na lei, eu não estou com ela aqui em mãos agora, porque eu nem sabia que esse assunto viria à tona, será que naquela lei daquele momento não tinha um tempo dessa transição, dessa construção lá? E será que nós não estamos passando batido com isso? Então, fica a reflexão, porque a gente precisa conhecer para fazer realmente valer maior efetividade. Aí eu volto na questão da lei que foi aprovada também. Por quê? Um monte de leis aprovadas, mas qual é a eficiência e a efetividade? O que nós precisamos fazer garantir é que depois de aprovada colocada no papel, ela tenha realmente eficiência e efetividade. Eu não vi ainda, eu já fiz aqui inúmeros, já fiz aqui inúmeros ofícios falando dos cuidados de enfrentamento. Coisas muito simples, eu não vi nada ser feito. Será que é só porque eu pedi? Coisas simples, baratas, para cuidar dos nossos servidores, para cuidar das pessoas da nossa cidade, ações simples que podem fazer a diferença na vida dessas pessoas, como colocar as pias com água e sabão perto dos pontos de coletivo, como colocar aquela barreira de proteção para as pessoas que atendem aqui na Câmara, que atendem nos locais da Prefeitura, em todos os prédios públicos. Então, muita coisa simples que poderia estar sendo feita, que é demonstração de cuidado com as pessoas, nós estamos pecando e pecando terrivelmente. E aí, algumas pessoas falam assim, eu vejo algumas matérias na mídia que me deixam muito triste quando falam assim, ah, nós temos um maior número de curados do que número de infectados. Gente, pelo amor de Deus, tem mais de um mês que nós estamos numa média de ativos idêntica e estamos aí numa média de, infelizmente, crescente do número de mortos e nós estamos aí vendo matérias sensacionalistas que xingam pessoas, além da pessoa estar doente e ter que passar por tudo. Não, gente, no momento de uma doença, o momento é de solidariedade, né? Ninguém pode usar o nome do outro dessa forma. Então, a gente precisa realmente ter essa solidariedade com todas as pessoas. Tem muita gente precisando e muito do poder público e nós somos, sim, um braço do poder público, buscando fundamentação aí. Nós devemos ser harmônicos, mas temos o dever de cobrar para que isso aconteça. Processo de lei número 484, barra 2020, PL número 34, barra 2020, em regime de urgência, encontra-se em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Justificativa do voto, vereador Panchita. É, realmente, né, eu queria que fosse ao contrário, fosse a secretaria inteira para mandar um funcionário só para lá, não vai resolver nada não. Eu quero só ver qual que eles vão mandar para lá. Eu quero ir lá fazer uma visita para eu ir e mandar. Para mim, eu ia bem no boi dele ver qual que está lá. Porque vai ser difícil escolher um para mandar lá, hein? Porque tem muitos. Ali a seleção, vai ter que fazer uma seleção bem feitinha ali, vai escolher qual que manda para lá. Que, infelizmente, é uma secretaria, você disse que você falou aqui que devia prestar tanto trabalho para o produtor rural, que, infelizmente, virou uma secretaria política. Onde anda secretário pedindo voto para pré-candidato, aí levando pré-candidato em zona rural. Isso é um absurdo, gente. Nós não podemos concordar com isso, não. Tem que rebaixar a secretaria da agricultura o tanto que está sendo rebaixada nesse governo, o tanto que está sendo humilhada. É uma secretaria que era para ser a menina dos olhos da cidade de patrocínio. Hoje ela é dependente de tudo. Uma secretaria que não tem autonomia para nada. Ela não pode arrumar um, um, sequer uma máquina sem pedir autorização ao secretário de obras. Isso é vergonhoso para patrocínio. patrocínio. Como que nós podemos aceitar tanto o coronelismo por parte de uma família só? Como que nós podemos ser omissos a uma família desse jeito? Uma família que se sente tão poderosa que quer mandar em tudo. E o palomando no poder executivo, judiciário, legislativo. Pelo amor de Deus, em que mundo nós estamos? A secretaria que era realmente para fazer o trabalho para o pequeno produtor, aquele que tem duas, três hectares de terra que vive da terra, que vive ali de um queijinho, de uns ovos, que vive ali de duas, três, quatro toneladas de calcário, que nem isso mais eles fazem. Antigamente mandava o calcário, hoje não manda mais. É uma secretaria realmente vergonhosa para esse governo. É uma secretaria que está ali de enfeite. Ou, vamos acordar estamos aqui hoje aqui na discussão dessa aqui para mandar um servidor para o sindicato. O que vai resolver isso hoje? O sindicato vir lá capengando, enviou o Marconi, o Malagoli, pedindo aí, pelo amor de Deus, um sindicato, hoje que eu nem sei quantos associados tem, às vezes o Joel sabe, mas não deve ter mais que uns 200 associados se tiver, eu não sei quantos associados que o sindicato tem hoje. Então, quer dizer, o sindicato rural de patrocínio também vai juntar sindicato e secretaria da agricultura, o que é isso? Daqui uns dias vai levar o CEAS para falar também, se eles for dando espaço, eles levam tudo. Eles gostam de ir apoderando, comendo pelas beiradas, né? Então, fica aqui o sentimento desse vereador perante a zona rural. Uma secretaria da agricultura que não briga pela bolsa de estudos da escola agrícola, dos presidentes do conselho, cada conselho tem uma bolsa, que até hoje não falou nada, não abriu a boca, que é o pequeno produtor que sustenta a cidade. Uns garotos que não sabem do seu futuro, o que vai acontecer, se eles vão perder agora a escola, se eles vão ter que voltar para as escolas particulares ou populares do município, ou se vão continuar na escola agrícola, que é o sonho deles de formar para ir para a roça, para continuar o trabalho da sua família, para aprimorar, para aprender coisas diferentes. Estão tirando o direito desses alunos por pagar apenas 12 meses de bolsa, sem que eles tenham que pagar 36. Então não desse nada. Você ilude um garoto na escola para que ele aprenda mais, para que dê mais sustentabilidade a sua família, para que ensine a seus pais novos métodos de plantios, aí você simplesmente tira sem dar satisfação para ninguém, não vou pagar mais, acabou. Pelo amor de Deus, será que isso é picuinha? É briga política? O que que é? E ninguém fala nada, está todo mundo caladinho aqui, tudo escuta aqui, fica tudo caladinho, ninguém fala, ninguém defende, é medo, tem medo do poder desse homem, será que ele é tão poderoso a esse ponto? Que medo que é esse? Será que ele é Deus? Oh, pelo amor de Deus, vamos pôr os pés no chão e vamos sim trabalhar pelo povo de patrocínio. Vamos pedir, pelo amor de Deus, para a zona rural que está aí, buraco, para o Tucundelas, vai que as estradas rurais é uma maravilha, doutora Neus, defende, eu quero que só ainda não caia comigo, doutora, para me dar uma volta que a senhora é na zona rural e tirar foto a situação que está as estradas rurais da cidade de patrocínio. Começando pelo Tijuco e indo aqui para Larginha, que eu fui essa semana. Vamos dar uma volta aí nessa zona rural, você que fala que anda no município inteiro, o presidente Valtinho, meu carro está aqui à sua disposição. Para acabar essa reunião, nós entramos dentro do nosso carro e filmar como que está a situação das estradas da zona rural, porque o Banquinário está tudo dentro da cidade fazendo avenida. Então, eu desafio o presidente dessa Câmara e a doutora Neus, que é hora que acabasse a reunião, que entre dentro do meu carro e vamos dar o voltinho na zona rural e filmar para provar para o povo a situação que está nas estradas rurais da cidade de patrocínio. Processo de lei número 478 barra 2020 denomina de Alta Silva dos Santos o logradouro público que especifica a autora vereadora Marcilene Jacinto. Com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, o projeto encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Justificativo do voto, vereador Alciso Dornelas. independentemente de quem que seja o autor, no caso aqui, vereadora, colega, Marcilene Jacinto, quero deixar registrado aqui nos anais dessa casa a admiração e o respeito que eu tinha por essa senhora. Convivi muito e até hoje agora nem tanto, o esposo dela é vivo, está aí com o senhor Luiz, conhecido Luiz da SEMIG, foi vereador aqui nessa casa. Conheci bem a família, mas a minha admiração por essa senhora sempre foi muito grande. Os dedos das mãos não são iguais, lógico, é evidente, mas ela foi uma cumpridora dos seus deveres, uma lutadora, uma senhora que constituiu uma família e ajudou educar essa família, criar essa família com muitas dificuldades, mas cumpriu o papel dela íntegra, trabalhadora e acima de tudo, acima de tudo, a uma senhora mãe, porque ela nunca deixou de cumprir com o seu papel, que é de corrigir, de orientar e com a educação, com humildade. Então, eu sempre tive, eu tinha, em épocas passadas, eu tive bons contatos, inclusive na própria casa dela, eu tinha uma grande admiração por ela, que Deus possa dar ela o conforto eterno, ela está no lugarzinho dela, como se diz, lá no canto que Deus reservou para ela. Estou fazendo isso aqui sem nenhuma querer fazer ser uma média, muito pelo contrário, porque ele tem que reconhecer pessoas que, às vezes, a gente teve o contato e que a gente viu o tanto que essa senhora lutou. Então, quero até parabenizar a Marcelina que ela não está aqui presente, mas que é uma homenagem mais do que justa. Ficativo do voto, vereador Panchito. Bem, eu também não poderia perder essa oportunidade para parabenizar a vereadora Marcelina que não está aqui presente, Marcelina. Realmente, a dona Alda é uma pessoa especial. A gente fala que os dedos das mãos não são iguais, mas é uma pessoa, não vou dizer que não existia defeito não, que algum defeitinho, e eu não conhecia nenhum defeito dela não, mas acho que perfeito nem Deus foi. Mas a gente olhava para a cara dela, aquilo dava, assim, aquilo é o espírito da gente, aquilo acalmava, a gente ficava só de olhar para os olhos, a personalidade, a pessoa que ela era. Isso aqui, para mim, eu até hoje nunca justifiquei nenhum voto em relação a título de cidadão honorário, moção de aplauso, e nada aqui, mas essa eu não poderia deixar passar em branco, realmente, pela sua humildade e pelo seu caráter, que realmente, eu olho para ela, eu lembro do filho dela, do Ivaldo. O Ivaldo é a mesma coisa, você olha para um, você vê o outro, porque a pessoa do Ivaldo também é, eu falo, por exemplo, quase toda semana, é um cara especial, é um cara que veio à terra realmente só para trazer coisas boas. Isso aí, a gente fica satisfeito, quando a gente vê realmente uma ação dessa. Então, em meu nome, em nome da minha família, meus parabéns, Marcilene, por essa homenagem, essa pessoa que realmente, essa sim, é merecedora. Muito obrigado. Processo de Lei nº 480, barra 2020, institui no calendário oficial do município de patrocínio o dia do Rotariano, a ser comemorado anualmente no dia 23 de fevereiro, autor vereador Valtinho Jandaia. Com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, o projeto encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Provado por unanimidade, gostaria aqui de agradecer a todos os vereadores e vereadoras pela aprovação desse projeto. Nós somos aproximadamente 200 rotarianos na nossa cidade. Eu tenho certeza que os membros dos Rotaries Club na nossa cidade ficarão felizes com a instituição do dia do Rotary na nossa cidade. Portanto, obrigado a todos por essa votação. Processo de decreto nº 183, barra 2020, concede título de cidadão honorário ao senhor José Vitor Rezende Aguiar, autora vereadora Marcilene Jacinto, com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, o projeto encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Provado por unanimidade. Processo de decreto nº 185, barra 2020, concede título de cidadão honorário ao senhor Franco Carta Fina Gomes, autora vereadora Marcilene Jacinto, com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, o projeto encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação única. Veto parcial à proposição de lei nº 419, barra 2020, PL nº 26, barra 2020, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021 e da outras providências. Autor, prefeito municipal, com os pareceres da comissão especial pela tramitação, o veto encontra-se em discussão. Palavra, vereador Alcides Dornelas. Só para... Eu gostaria da informação de vossa excelência, que são várias emendas. E as emendas vão ser votadas individualmente. Lógico, não é? Eu gostaria... Pois não, presidente. Pois não, presidente. A proposição de veto é uma só, vereador. Vai votar no geral. Não, não, mas a emenda só... Não, isso não. Eu tenho que rever realmente a lei orgânica, o regimento interno, porque não é dessa forma, porque são emendas diferentes. Entendeu? Então, isso não é certo. Outra coisa. Eu gostaria que, enquanto isso, vossa excelência fizesse essa leitura do parecer da comissão de legislação e justiça dessa casa, por gentileza, sobre os vetos. É, sim, lógico, que as emendas são... Leitura dos emendas, por favor. Não, é dos vetos. Do parecer. Inicialmente, cabe esclarecer que, nos termos da Constituição Federal e da lei orgânica municipal, em seu artigo 46, o projeto aprovado pode ser vetado pelo prefeito municipal no todo ou em parte, quando constatado em constitucionalidade, ilegalidade ou contrariedade ao interesse público. Em seus segmentos, apesar de afirmar que as emendas... afirmar que as emendas são ilegais, os argumentos expedidos pelo prefeito são de ordem política e subjetiva, demonstrando, a seu ver, que as emendas inseridas ao projeto contrariam o interesse público. As exposições legais mencionadas no artigo 33 da lei número 4.320, a lei de contabilidade pública e o artigo 43 da lei orgânica municipal. O artigo 33 da lei de contabilidade pública diz que... Artigo 33. Não se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem a... alteração à dotação solicitada para despesas de custeio salvo quando provada nesse ponto a inexatidão da proposta. b... conceder dotação para o início de obra cujo projeto não seja aprovado pelos órgãos competentes. c... conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não seja anteriormente criado. d... Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções. Este artigo deve ser conjugado com as exposições contidas na lei complementar número 101 de 2000, a lei de responsabilidade fiscal, e com as constantes da Constituição Federal, em especial ao artigo 166. Artigo 166. Os projetos de lei relativo ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos critérios adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Parágrafo 3º. As emendas ao artigo de lei do orçamento anual e aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados casos. Primeiro, seja compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Dois, indique os recursos necessários admitidos, apenas os provenientes de anulação de despesa excluídas as que incidem sobre. Dotações para pessoal e seus encargos, serviços da dívida, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e distrito federal, ou três, sejam relacionadas com a correção de erro ou omissões ou com as disposições do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Em outras palavras, não se pode analisar exclusivamente o disposto na lei de número 4.320, 64, que de forma engessada determina que as emendas não podem versar sobre serviços, programas e obras, pois desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal, essa regra absoluta foram entendidas como não podem ser incompatíveis com o PPA e nem com a LDO. E no caso em análise, o que se denota é que todas as emendas apresentadas neste projeto de lei foram inseridas e aprovadas no PPA, logo não são incompatíveis e ilegais. Nos termos constantes do artigo 33 da Lei de Contabilidade Pública. Esse é o entendimento. A questão orçamentária tem passado por mudanças e alterações de entendimento, principalmente depois de promulgada a emenda constitucional nº 85 de 2015, que introduziu as chamadas emendas impositivas. Como nos ensina o desembargador Wander Marota, o orçamento sempre foi reconhecido como meramente autorizativo e o exercício pelos parlamentares de seu poder de seu poder de emenda autorizado pela Constituição Federal em projetos que versassem sob matéria orçamentária, nunca importou na obrigação de que as mudanças apostas ao projeto inicial fossem cumpridas no momento. Eram emendas meramente formal incapazes de constranger condutas e de gerar direitos adquiridos. Mas, apesar dessa desobrigação, a Constituição Federal nunca permitiu que a função do poder legislativo se resumisse a de mero órgão carimbador de ofícios encaminhados pelo poder executivo. Asegurando ao poder legislativo a prerrogativa de participar ativamente da formação do orçamento, retirando do chefe do executivo a competência de defini-lo isolada e arbitrariamente. Por isso, não se pode analisar o artigo 33 da Lei de Contabilidade Pública de forma pretendida nas razões do veto. A emenda constitucional nº 85 pretende alterar essa situação, já que o orçamento da União e as emendas parlamentares individuais após a lei orçamentária serão de execução orçamentária obrigatória pelo chefe do executivo. E, como nos diz o desembargador Vando Marota, aprovadas em até 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto de lei orçamentária encaminhada pelo administrador, as emendas parlamentares individuais serão obrigatoriamente executadas no motante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Com isso, o orçamento que até então era meramente autorizativo e destituído de qualquer conteúdo capaz de conformar o poder de gestão orçamentária do chefe do executivo ganha nos limites confiados as emendas parlamentares individuais força vinculativa transmudando parte da sua natureza sangrando do sinela como impositivo. As emendas apresentadas pelos vereadores verso sobre a questão pertinente à matéria e ainda compatíveis com a LDO e com a PPA, sendo que todas as emendas apesar apenas se referem a programas e projetos já existentes, não está acrescentando nenhum serviço ou programa sem a respectiva fonte de custeio e que será certamente inconstitucional. não se pode também afirmar que reservar ou destinar recursos para a realização de um determinado serviço ou obra como por exemplo a emenda número 7 que autoriza dentro da constituição de uma ponte sobre o córrego pulador ou seja ilegal por estar privilegiando determinado grupo de pessoas violando assim o princípio da moralidade já que trata-se apenas do juiz de conveniência e oportunidade que pauta a atuação dos agentes políticos pensar o contrato reconhecer que a definição prioritária de determinadas obras ou serviços afronta genericamente o princípio da moralidade importaria entender que nada poderá ser realizado pela administração pública pois a construção de um determinado bem público ou pavimentação de uma via pública certamente irá beneficiar um grupo de pessoas daquela localidade logo que deve-se entender é que a priorização de obras e serviços reflete a tônica própria da condução da pauta pública pelos agentes e isso não pode ser entendido por ilegal por tudo isso temos que o veto após deve ser entendido como contrário ao interesse público interesse público conforme nos ensina a grande gama de doutrinadores é na forma esteira é na mesma esteira que estão todos os tribunais e de dificílima definição pois está associada a critérios subjetivos e a discricionariedade a discricionariedade é essencialmente uma liberdade de eleição entre alternativas iguais justas ou se refere entre indiferentes jurídicos porque a decisão se fundamenta em critérios jurídicos de oportunidade econômica etc não incluído na lei e remetidos ao julgamento subjetivo na administração pelo contrário aplicação de conselhos jurídicos indeterminados é um caso de aplicação da lei já que se trata de subsumir em que uma categoria legal configurada não obstante sua impressão de limites como a intenção de demarcar uma hipótese concreta nas circunstâncias reais determinadas justamente por isso é um processo regulado que se esgota no processo intelectivo de compreensão de uma realidade no sentido de conceito legal indeterminado tem pretendido processo no qual não interfere nenhuma decisão de vontade do aplicador como é próprio de quem exerce potestade discricional a corrente majoritária de administrativas entende que interesse público deve ser definido ou determinado através de causas concretas pois a análise deve ser individualizada trata-se pois de uma análise subjetiva cabendo diante disso a decisão do plenário conclusão diante disso entende este relator que o veto deve ser analisado pelo plenário quanto a violação ou não do interesse público os demais membros dessa comissão constituída especificamente para essa finalidade acatam o voto do relator e opinam pela análise do projeto quanto a contrariedade ao interesse público assinado pela relatora do vereador Meusa Mendes e pelo membro José Roberto Santos essa comissão qual que é Comissão Especial Comissão Especial de veto palavra vereador Panchita pois não em primeiro lugar eu não recebi esse parecer ali nas minhas mãos você vê aqui que é um parecer que me desculpa os vereadores mais da metade estava pregado no celular ninguém ouviu um ar que falou do parecer ali então queria comigo que pudesse mandar essa aqui a doutora Neuza que é presidente que para explicar para a gente o que é esse parecer qual é a ilegalidade desses projetos dessas emendas não é projeto é emenda que todo mundo sabe que na hora você disse mas agora tem uma comissão especial não é isso então essa comissão de legislação não tem nada a ver não tem quem que é as comissões especial por gentileza doutora Neuza e Salito que é o salário não deixa eu podia ver lá da mesa diretora por gentileza não estou tentando primeiro descobrir quem que é quem é essa comissão a mesa diretora tem dúvida lá ainda depois você dá parte com o maior prazer Neuza até o Margar faz parte isso aí não mas quem que é a comissão por gentileza Neuza quem mais o vereador José Roberto o Roberto Margar não faz presente a comissão então permanece a Neuza e o José Roberto quem que assinou aí por gentileza se parecer a Neuza e o José Roberto talvez o José Roberto podia dar explicação para nós eu acho que é do mínimo que nós merecemos aqui que é uma explicação desaparecer o vereador podia ali explicar ali para a gente quem que é o relator só para os gentileza quem que é o relator da comissão sim vai dar parte eu estou com a parte perdão quem que é o relator só para relatora é a Neuza aí acredito eu o seguinte que ela vai dar lógico evidente fazer essa explicação necessária como vereadora como advogada que é e acima de tudo acredito eu como vereadora que está aí realmente preocupada com as questões sociais do nosso município e ajudar o prefeito que ela é líder do prefeito e eu vou depois eu vou falar um pouco mais frente que as emendas só teve o intuito eu vou deixar isso claro aqui o senhor presidente senhor vereador aproveitando a parte só teve o intuito ajudar a fazer com que o município o ano que vem possa ter um orçamento um pouco mais democrático só isso mais nada isso chama ajudar o prefeito isso chama ajudar o governo isso chama ajudar o município eu tenho certeza que a vereadora tem essa preocupação obrigado pela parte só para que clareou para mim quem faz parte da comissão lógico evidente que essa comissão os pareceres teriam que ser encaminhados aos gabinetes infelizmente também eu não recebi o parecer apesar eu não recebi o parecer também dessa comissão infelizmente talvez sugerir até motivo talvez para suspender essa votação para uma próxima reunião né para que pudesse analisar mais esse parecer e essas emendas inclusive o nosso líder chegou ainda bem mas o eu também concordo com o vereador o seguinte em jogar essa votação para a próxima reunião porque gente nós não recebemos nem o parecer que a gente pelo pouco que eu entendo aqui que eu sou leigo estou começando agora né que diretrizes é só uma indicação para o prefeito para ajudar o prefeito para onde quer que não tem ninguém mandando nem mandar de rio para lugar nenhum o que eu entendo que diretrizes é indicar para uma tal área não significa que ele vai gastar que ela é obrigada a gastar que ele tem que gastar é apenas abrir espaço para que ele possa fazer uma melhor administração é o meu pensamento é o que eu penso aqui de diretrizes eu posso estar equivocado só pode me corrigir doutora mas o que eu penso de diretrizes é isso nós não estamos destinando dinheiro nenhum para lugar algum estamos apenas alertando um local que possa precisar de uma verba que se não estiver nas diretrizes ele não pode usar o ano que vem qualquer um que seja o prefeito seja Deiró ou qualquer outro Gustavo Brasileiro ou Fausto Amaral sei lá quem vai ser prefeito o ano que vem então quer dizer isso é com a imagem de diretriz agora você receber aqui igual nós recebemos igual nós recebemos ouvimos um parecer que nós ouvimos nós não lemos que a gente ainda guarda alguma coisa na memória quando você lê pelo menos eu sou assim se eu leio alguma coisa que eu vou guardar alguma coisa na minha memória se eu ouvi ele ler esse parecer eu te garanto para você que agora doutor se você me fizer uma pergunta eu não sei mais o que foi dito esse parecer porque quando a gente lê a gente memoriza eu pelo menos eu sou desse jeito talvez pode ter alguém diferente aqui a gente para memorizar as coisas você tem que ler prestar atenção para saber o que é então isso daqui que foi feito aqui agora pelo amor de Deus é as diretrizes do ano que vem é para onde pode ser destinado o dinheiro do povo não pode pegar a palavra doutora faz favor não mas eu dou a parte para a senhora eu estou aqui então deixa eu acabar então meus pensamentos você vai falar logo após aí então no meu entendimento doutora se você quiser me explicar depois se diretrizes realmente é isso eu posso ter equivocado aqui que eu não sou eu não sou entendido do assunto é lógico que a gente sabe alguma coisinha mas nem tanto né e se vossa excelência lembra de alguma coisa foi dito nesse parecer se a senhora lembrar também só pode me dizer ali para a gente conferir ali se realmente é isso que foi escrito que foi lido que nenhum de nós temos esse parecer em mãos então nós vamos votar uma coisa aqui agora sem pelo menos saber qual que é o parecer pela legalidade ou pela ilegalidade né dessas emendas então fico satisfeito a palavra da senhora aí muito obrigado a palavra do vereador doutor Anilson Mendes bom dia senhor presidente colegas vereadores e demais pessoas que nos acompanham apenas com a finalidade de esclarecer como pediu para ler os pareceres aí claro é o direito do vereador que é o autor das emendas mas nós não estamos discutindo emendas aqui nesse momento e o parecer não é parecer referente às emendas esse parecer das emendas ele já tramitou aqui nós já votamos as emendas agora nós estamos está em discussão o veto e o veto é direito do prefeito vetar não estamos discutindo se emenda se é boa se é ruim todas são excelentes são excelentes mas quem administra o financeiro do município não sou eu não é ninguém e sim o nosso prefeito e o que está em discussão é o veto e o parecer do veto ele é muito técnico está dentro da legalidade o veto o prefeito tem esse papel de vetar então é muito é louvável as emendas que foram apresentadas em reuniões anteriores nós votamos a favor mas eu não tenho nós não temos o poder de ir lá fazer nós temos de apresentar as emendas como elas foram aprovadas agora cabe ao prefeito examinar se ele se vai ser possível executar ou não e agora veio o veto é direito do prefeito mandar o veto e cabe a cada um votar agora respeite o direito de votar não é impondo falar não você tem que votar assim não é vocês e vocês tiveram o direito de falar agora sou eu então que para de estar divulgando de estar fazendo drama em cima disso aí não é um momento de politicagem não vamos fazer um papel o papel nosso como legislador como vereador como representante do povo aceitar as coisas como elas devem ser é direito do prefeito vetar e ele mandou um veto quem quiser votar a favor está aí muito obrigado senhor presidente dois minutos senhor presidente senhoras e senhores vereadores eu sinceramente eu gostaria que algum companheiro vereador aqui pudesse me explicar o que que a vereadora Neusa Mendes tentou explicar como relator da comissão porque eu sinceramente eu não entendi nada muito pelo contrário eu interpedi que pudesse a relatora fizesse uma explanação do parecer jurídico do parecer jurídico não perdão do parecer da comissão contrário ou favorável ao veto eu queria o parecer da comissão não tem uma comissão que foi aí que existe uma comissão o qual a vereadora é relatora para dar o parecer relacionado ao veto não estou aqui perguntando não perguntei hora nenhuma não é o momento disso saber se o prefeito tem direito ou não tem direito prefeito tem direito a tudo que depende do executivo o que não tem direito aqui vereadora o legislativo é fazer de conta que está legislando o que não tem direito aqui vereadora é tapear enganar a população não cumprir com o seu papel eu não faço isso e vou falar porque que eu fiz me propus essas emendas igual você nessa diz que as emendas são excelentes são excelentes mesmo são extraordinárias são emendas inclusive de suma importância para que o poder executivo melhor dizendo o povo de patrocínio na população tenha um orçamento mais democrático nós estamos propondo os emendos aqui a LDO a lei direitiva do orçamento nós não estamos discutindo orçamento meu Deus se na LDO não constar essas emendas dificilmente vereadora no orçamento vai ter essas emendas porque a LDO é que abre o espaço para que o orçamento receba também outras emendas nada prejudica muito pelo contrário eu queria que vossa excelência explicasse o porquê e vossa excelência não conseguiu não tentou e não vai conseguir explicar o inexplicável é muito difícil explicar o porquê que a comissão dessa casa no caso vossa excelência relatora deu parecer favorável ao veto entendeu eu acho que vossa excelência inclusive como vereadora como advogado faltou ler na época as emendas para inclusive votar favorável às emendas porque é difícil um vereador inclusive uma advogada votar favorável emenda e depois 15 dias depois 20 dias depois votar contra o seu próprio voto votar favorável votar contra o seu próprio voto isso é muito difícil mas nós vamos discutir isso um pouco na frente a hora que for debater a questão das emendas então porque nós não estamos discutindo aqui ainda as emendas vamos passar para as emendas bem pelo que eu ouvi aqui o vereador falou que tem que respeitar o voto tem que respeitar sim eu respeito o voto vereadora é por isso que eu cobro aqui depois porque como que a pessoa leu as emendas vota a favor depois vota contra direito de votar cada um tem o seu eu só tenho o direito também de falar aqui como que eu voto a favor porque eu li umas emendas bem elaboradas vou ter a favor vou votar contra elas agora eu tenho o direito de falar então quer dizer eu também tenho o mesmo direito que eu votei a favor e vou votar contra o veto o prefeito tem o direito de veto tem mas a câmara tem o direito o dever de vetar o veto nós temos o poder então nós somos superiores ao executivo doutora o executivo o executivo o legislativo é superior ao executivo não adianta eu vim querer que é agora a gente não tem culpa um dia só falou assim para ser valorizado a gente tem que para ser valorizado você tem que se valorizar eu não quero ser valorizado com cargos dentro dessa câmara eu não quero ter cargo para minha família para minha mulher para meus filhos gerro nora sobrinho irmão neto não quero então se isso ser valorizado eu já falei uma vez e repito eu não quero ser valorizado por essa administração porque eu não estou aqui em busca de cargo eu estou aqui em busca da coisa certa e o que você falou infelizmente falou nada com nada como sempre não justificou nada é zero fritar dos ovos votaram a favor e agora vai voltar contra o que eles votaram a favor só isso abre o vereador professor Alexandre bom só para que todo mundo entenda é interessante a gente falar falar sobre no sentido de esclarecer como são muitas emendas minhas são nove do vereador Alcides são algumas também quatro ou cinco se não me engano eu peguei só três pontos que eu sei que eu vou conseguir explanar nos cinco minutos com eficiência e vou fazer qualquer pessoa compreender o que eu vou falar o que é a emenda é uma forma de acrescentar de dar valor ao projeto orçamentário que foi encaminhado pelo prefeito municipal essa casa então em momento nenhum existe a intenção de politicagem ou de desvalorizar muito pelo contrário buscando minuciosamente nas entrelinhas dessa proposta orçamentária nós inserimos formas de valorizar essa proposta orçamentária não quer dizer que vai ser feito o ano que vem não quer dizer que vai ter o dinheiro mas como eu já disse em reunião anterior é como se a gente estivesse criando uma caixinha para que desse possibilidade no futuro se alguém conseguir esse recurso via deputados deputadas para a gente conseguisse organizar isso e aí durante a leitura do parecer que eu também não tive acesso nele físico na minha mão nem no meu e-mail eu só ouvi a leitura de forma bastante atenta e gostaria de fazer alguns contrapontos ao parecer na questão tem um momento do parecer que fala correção de erros ou omissões uma das minhas emendas trata perfeitamente de correção de erro ou omissão foi quando eu corrigi o termo NTE núcleo de tecnologia educacional para o termo NTEM núcleo de tecnologia educacional municipal aí justificaram que não existe esse termo que eu falei aí eu precisava saber para quem que perguntaram deve que for na lua em Marte em algum lugar assim muito estranho a educação porque o núcleo de tecnologia educacional existe em todas as superintendências regionais de ensino que é da rede estadual inclusive o nosso núcleo de tecnologia educacional da superintendência regional de patrocínio merece parabéns moção de aplausos que nesse período de trabalho remoto tem dado exemplo de um maravilhoso trabalho a ideia com o NTEM é criar um núcleo de tecnologia educacional municipal isso valorizaria a educação do município isso traria para a educação do município profissionais capacitados para dar o suporte para todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação outro contraponto muito interessante é que fala porque fez um parecer só para todas as emendas então estou certo fala que privilegia pessoas aí eu quero citar mais uma das emendas eu mudei uma das emendas que falava de atender um determinado grupo da terceira idade eu falei na minha emenda que era para abranger todos os grupos constituídos com atividades para a melhoridade para a terceira idade então ao invés de um grupo a emenda pretendia beneficiar todos os grupos da terceira idade desconstruíram ela num formato em que nós não podemos acreditar e eu estou mostrando aqui o contraponto para vocês nesse sentido agora o mais grave de todos a frase que dói aos nossos ouvidos é essa contrário ao interesse público e essa eu vou citar por último por que eu vou citar por último porque ali naquela região onde é o Bonifácio mais ou menos ali bem de frente há oito anos existia um lote reservado para a construção do SEMAI para quem não sabe o que é o SEMAI é o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado centro esse que inclusive foi premiado em gestões anteriores a nível estadual e a nível nacional e aí agora o que aconteceu estão falando que a construção desse centro é contrário ao interesse público e aí essa mensagem é para você pai, mãe, familiar comunidade escolar de quem tem crianças com necessidades especiais a construção da sede própria do SEMAI é contrário contrário ao interesse público não o que é que eu estou fazendo aqui não estou entendendo não contrário ao interesse público a construção de uma sede própria de um centro de atendimento especializado pergunta para os pais para as mães que conseguem acesso lá porque lá tem uma fila quilométrica de pessoas esperando por esse atendimento porque é um atendimento que foi reconhecido a nível nacional então tenham o cuidado de usar certas frases porque depõem contra as próprias pessoas que tem coragem de assinar um parecer nesse sentido contrário ao interesse público jamais poderá ser uma parte ao vereador Panchito eu só queria tirar uma dúvida aqui doutora eu ia falar aquela hora eu perdi o foco aqui eu não sei se eu ouvi direito a senhora que fez eu parecer podia ler para mim de novo o parecer número 7 me parece que fala de construção de ponte eu estava escutando e não sei o que eu escutei eu queria que a senhora lesse para mim de novo o parecer que a senhora já fez aí só do da emenda número 7 para mim por favor ah não porque foi a senhora que fez a emenda por isso que eu estou pedindo a vossa excelência mas já que ah não foi só ah o parecer porque foi a senhora que fez o parecer ah é jurídico então não é da comissão então não o parecer que nós temos aqui é jurídico não é da comissão então rasgue isso aí meu presidente o parecer que está aí é jurídico não é da comissão não a vereadora falou ali que o parecer que tem é jurídico não ali tem o parecer da comissão não tem o parecer jurídico não só vai me desculpar mas não tem o parecer jurídico é o parecer da comissão então presidente a vereadora está falando que o parecer é jurídico não é dela o parecer conta com apoio jurídico não é isso? eu não sei aí falou que é o parecer da comissão não tem nada a ver com jurídico então o parecer é jurídico eu quero que releia para mim, então, por favor, só para me entender aqui, ô presidente, por favor, releia para mim aí, por favor. Só para me ouvir aqui, que eu não ouvi direito. Eu não tenho ela em minhas mãos, se eu tivesse aqui, eu não ia pedir, não, mas não tem? Eu não tenho, ela é relatora, deve ter, eu não tenho. A palavra é da doutora Neuza. Eu não tenho, o parecer, só deve ter, só ela é relatora, eu não sou, não tem? Novamente, senhor presidente, eu peço aqui a oportunidade de estar falando, esclarecer para os nobres colegas vereadores o que eu falei, o parecer ele é muito técnico, então, às vezes, menciona coisas jurisprudenciais que vocês se confundem, mas os pareceres, vai, claro, nós não estamos dando pareceres a emendas e simplesmente ao veto, gente, aí depois fala, ela não fala nada com nada, gente, é coisa técnica, constituem, constituem, os procuradores para vocês, para estar esclarecendo as dúvidas de vocês, porque muitas vezes é colocado ali jurisprudências, que são alguns julgados relacionados a um assunto que está em discussão e que vocês são incapazes de entender, mas nós já entendemos, e eu acredito que a população também entende e está claro, que o momento que vocês querem fazer é palanque político e para com isso, nós estamos discutindo aqui, não, não é emendas, não, é o veto que vem, é só o veto, e os pareceres, os pareceres são técnicos, são técnicos, a comissão juntamente com o jurídico da casa emitiu os pareceres, cabe a vocês, se quiserem, pega uma cópia, constitui um jurídico para analisar para vocês, entendeu? Muito obrigado. com isso, a reunião está sendo tumultuada por coisas inválidas que é uma discussão sem fundamento, não tem necessidade. Muito obrigado pela justificativa, doutora, a senhora foi clara, mas eu acho que a Câmara já tem, é que nós temos o jurídico nosso aqui, ou jurídica do presidente, o jurídico, se não me engano, o jurídico da Câmara Municipal é dos vereadores, não é do presidente, isso a gente tem que montar uma comissão jurídica em todas as reuniões que vem projetos de emergência que vão votar, então nós vamos ter que contratar e começar a reunião duas horas da manhã, três, para terminar às sete da noite. Eu sou favorável, vamos agarrar aqui, vamos trabalhar para fazer a coisa certa. Só que a senhora, infelizmente, não, eu só queria que lêsse aqui, uma coisa que eu não entendi, você não pode ler, pelo menos não que me passe isso aqui, pelo amor de Deus, que eu preciso de ler para me tirar minhas dúvidas, né, que me passe a aparecer por escrito, que eu só pedi para ler aqui, presidente, você pode ler ou não, presidente? Você pode ler oito e sete para mim, do parecer? Eu vou pedir para mandar por escrito para a vossa excelência. Mas então, vamos esperar para me ler, então, para continuar a reunião. Vou esperar aqui, se eu me manda, eu vou ler ali, vamos esperar para depois eu continuar a reunião, que eu quero entender aqui primeiro. Pode me mandar, que eu estou aguardando, então vamos esperar para eu continuar. Já foi feita a leitura, vereador. Mas se eu não entendi, eu quero que lê de novo, então me dá por escrito, que eu quero entender, eu não sei o que é, é direito meu, pode. Presidente, para evitar qualquer discussão, mais ou menos voltada, porque se nós formos levar para o lado que a vereadora, neusamente, está colocando, que ela está falando que é palango, alguma coisa assim, olha, vereadora, você pode ter certeza que o vereador Alcides Dornelas tem condições tranquilamente de debater com vossa excelência, inclusive não é tecnicamente não, inclusive jurídico, e não sou advogado, mas a escola que eu venho estudando ao longo da vida, inclusive no legislativo, me deu muito conhecimento, inclusive de dependência. Com tudo respeito a vossa excelência, vossa excelência deveria ficar calada, se não tem conhecimento do que está falando. vossa excelência pôs uma assinatura num projeto, num parecer, num parecer no qual vossa excelência não leu, não sentou com a sussurinha jurídica da Câmara, vossa excelência não sabe o que está escrito ali, é triste falar isso, mas é a realidade, e eu desafio quando vossa excelência falar e contratar jurídico para nós, para nós interpretar a legislação, interpretar um parecer, me desculpa, fajuto, um parecer inocuo, um parecer sem nexo, vossa excelência, me desculpe, estou falando aqui como politicamente falando, tinha vergonha como advogada, que é de pôr assinatura num parecer desse, totalmente desprovido de qualquer amparo legal, e aí, não tem nada técnico aqui não, vereador, aqui é jurídico, nós estamos discutindo a questão jurídica, ah, se o prefeito quer saber se é legal os nossos emendos, o parecer, se a nossa emenda é legal ou não, e aqui nós podemos inclusive pedir a leitura da mensagem e também do parecer do executivo, faça o seguinte, senhora vereadora, com todo respeito, senta, senta, eu estou terminando, conclui vereador, eu vou concluir, presidente, agora, o que eu não admito e não vou admitir em momento algum, vereadora, esse atachado aqui de estar fazendo palanque, não é meu feitinho, olha a minha conduta, a minha forma de trabalhar ao longo desses anos todos, jamais, e disso, claro, eu não falei ainda, não fiz emenda aqui para prejudicar ninguém não. Posso concluir, vereador? Estou terminando, na sequência, presidente, agora, eu só peço a vossa excelência, senhor presidente, que faça e conduça as reuniões da Câmara, mas que não deixe o legislativo ir ao lá maçal, porque dessa forma o legislativo vai ao lá maçal. Palavra da doutora Neuza Mendes, dois minutos. Senhor presidente, só para concluir, porque afinal de contas, a nossa finalidade de estar aqui, não só hoje, como em todos os dias da nossa vida, é exercer um papel principalmente com muita transparência, lisura e respeito. E é o que eu peço, vossa excelência, senhor vereador Alcides Dornelas, respeite as pessoas. Quem é você para falar da minha profissão de advogado? Quem é você para falar que, se fosse eu, teria vergonha de abrir a boca e falar? Cuide da sua vida, porque da minha cuido eu. E papel de vereador realmente não é esse, não. E que quem nos assiste, me desculpe do desabafo, porque paciência tem limite. Me respeita. Quer fazer parte da comissão? Faça você. não dou parte e não quero mais papo e me respeita. Só o que eu peço. Respeita ou então eu peço ao senhor presidente que abra a comissão de ética e para apurar a falta de respeito. Respeito a minha pessoa. A minha vida sempre foi pautada em honestidade, transparência e lisura. E me respeita, senhor. Vereador, não foi permitida a parte por ela, hein? Não permitiu a parte. Vossa Excelência já falou, já. Vossa Excelência já falou. Vossa Excelência já falou, já teve a parte do vereador Panchita, já falou, já teve o seu pronunciamento, ela não deu a parte dela, vereador. Ela não cedeu a parte dela, vereador. Ela não cedeu a parte, vereador. Vereador, Vossa Excelência já falou, ela não permitiu a parte dela. já discutiu, vereador. Já discutiu, Ok. Ok, vereador. Ok. Ok. Veto parcial à proposição de lei nº 419, barra 2020, IPL nº 26, barra 2020, comparecer da Comissão Especial pela Dramitação. O voto é nominal. O voto, o veto é nominal. Depois, Vossa Excelência procura os direitos jurídicos. O veto é nominal. O veto é nominal. O veto é nominal. Tua palavra, vereador Alciso Dornela. Isso. Presidente, eu vou pedir à Vossa Excelência que tenha um pouco mais de calma. Vossa Excelência está com dois... Vossa Excelência já discutiu duas vezes, vereador. Não, mas agora eu estou discutindo mérito agora, é o meu direito. Agora as emendas vão entrar em discussão. As emendas vão entrar em discussão. Vossa Excelência está com dois advogados ao lado. Por favor, vereador. Então, o que eu quero é que a Vossa Excelência tenha tomado por gentileza, não precisa, nem, não vou solicitar a leitura do parecer, nem do parecer e muito menos da mensagem do Executivo, mas que faça a leitura, por gentileza, da emenda, que é o seu direito, meu, que faça a leitura da emenda, de cada emenda. A proposição de veto, vereador. A proposição é única. O veto é único. Não, é único, mas são várias emendas. Ele é único. Sim, mas são várias emendas. Eu posso concordar com emenda, outro não. Olha, as emendas são diferentes. Olha, que isso? Uma emenda pode ser derrotada, pode ser mantida o veto, outra não. Não, sim, mas não é o todo. O veto é único, vereador. O veto é único, mas é porque vem único, mas já, pode observar aí. O veto é único. O veto é único. Está votando é o veto, vereador. O veto é único. O veto é único. Vereador. O veto é único. Vereador Adriana de Paula. É único. É único. É único. É único. Vereador Tiago Maragoli. De manifestar, tendo em vista que o vereador tem que manifestar quando a matéria é desgastante. Respeito aí o fundamento de todo mundo, nós votamos essas emendas favoráveis, mas eu acho que não é do tamanho assim, eu respeito todo mundo, eu sei fazer oposição mais do que ninguém, tenho certeza absoluta disso. É de extrema importância o que está aqui, mas a maioria dessas emendas aqui pode fazer por dispensa de chamamento público, pode fazer uma lei baseada na Lei Mirosky com o plano de trabalho, enviar a Câmara, vou dar um exemplo aqui as casas de apoio que nós votamos semana passada, foi feita com a Lei Mirosky, com a dispensa do chamamento público, votei favorável a todas essas emendas, chegou lá o governo que faz o orçamento, que gera o orçamento, diz que não precisa agora transferir essas emendas aí. Então nós podemos acatar aqui de forma individual, eu acho, porque quando eu fui presidente da Câmara, o vereador Alcides Dornela foi presidente da Câmara, ninguém manejou o nosso orçamento. E nós estamos no final da legislatura, isso aqui, para ser mesmo, tinha que ser discutido em 2017. 2017 é que precisava, nós estamos no final de uma legislatura, nós estamos num período pré-eleitoral, é de extrema importância o que tem vindo aqui, eu falo mais uma vez e repito, votei favorável a essas emendas, e o executivo que gera o orçamento falou que realmente pelo artigo 43 da nossa carta magna, que é a lei orgânica, baseada também na Constituição Federal, diz que esse não é o momento oportuno de poder fazer. mas a maioria que está aqui, que eu vi de relance aqui agora rapidinho, porque agora que eu fui nomeado líder do governo, porque senão eu tinha vindo cedo aqui poder fazer essas defesas sem problema algum, e eu acho que está aqui IPI, tem os IPIs, está aqui dependência química, muito me admira falar em dependência química agora, eu conveniei o município, algo inédito na história, algo inédito na história deste município de patrocínio, vereador Tiago Malagolo conseguiu, junto com o pastor Alaers, que era secretário de desenvolvimento social, que ele está aqui, credenciar, quase todas as clínicas de patrocínio é credenciado, inclusive, essa semana, nós internamos, semana passada, quase, os dependentes que foi na minha sala, as famílias, está tudo internado, ontem mesmo, eu estava na clínica, nós levamos para internar, está aqui, para fazer uma emenda para apoiar as casas de recuperação, já está lá, internando, e se nós fizermos aqui hoje um requerimento de informação, que eu acho louvável, senhor presidente, fazer um requerimento de informação solicitando a Secretaria de Saúde e o Desenvolvimento Social para mostrar para nós o nome, o endereço, o CPF, e verificar se os dependentes estão internados e os que saíram, para ver quantos que é, e uma internação dessa, vou falar para vocês aqui, ela não fica em menos de 10 mil reais, e o município hoje interna de 2, 3, 4, 5. Implementação aqui do programa Olho Vivo, que eu estou vendo aqui agora, que foi do, eu tinha uma indicação, mas só uma indicação do trabalho do companheiro vereador Alcides Dornela, e uma indicação da Câmara inteira aqui já aprovada para a gente colocar Câmara na porta das escolas e Câmara em todos os municípios, perdão, em todos os distritos. foi colocado na semana passada, junto com o vereador Alcides Dornela, que o prefeito vai expandir esse programa Olho Vivo, que tem que parabenizar o vereador Alcides Dornela, que é realmente, eu fiquei assim, abismado de ver o programa. Na área da educação que está aqui, o professor Alexandre fez excelentes emendas, votei favorável, e o governo pede que para o ano que vem a gente possa fazer de forma individual e com a lei Mirosky. Então, ninguém está fugindo aqui da responsabilidade, simplesmente, o executivo fala que precisa agora, nesse momento, de deixar o orçamento para 2021 da forma que ele está aqui. tanto é que eu não quis aprovar nenhuma emenda de minha autoria. Em 2017, eu fiz algumas emendas, vereador Alcides, e como elas foram vetadas de 2017 para cá, nós colocamos aí um orçamento. Eu acho que a coisa mais grave do orçamento que está aqui, vocês estão discutindo tanto o negócio das emendas aqui, porque quem está lá do lado de fora acha que está votando é contra o asilo, acha que está votando é contra as instituições, muito pelo contrário. Ninguém vive sem a ajuda do poder público, ninguém vai deixar de poder manifestar nesse sentido. Eu respeito o trabalho de todo mundo, vim aqui me posicionar, então, assim, eu acho que a gente tem que ter cautela, eu acho que isso aqui devia ser discutido, nós tínhamos que estar preocupados que isso aqui era 2017, 2018, o governo está acabando. O mandato nosso está acabando, falta três ou quatro meses para encerrar, e agora parece que todo mundo, não, agora tem que pagar o asilo, tem que pagar a Pai, tem que pagar, já vem pagando, eu já levei o asilo lá, eu pus, estou lutando para as instituições, todo mundo aqui está cobrando, ah, Pai, nossa Fórmula 1 levou. Então, eu acho que o momento não é esse, o momento é de discutir aqui, vetou, o veto é legal ou o veto é ilegal. Então, fica aqui o posicionamento, não é dessa forma, eu acho que de forma individual, quantas e quantas vezes, quando eu fui presidente dessa casa, tirando vereador de oposição ou situação, se a gente chegar lá com diálogo, com base, não, nós queremos resolver o problema da tal instituição, então vamos no diálogo, vamos resolver o problema da tal instituição, vamos trazer aqui, vamos ver as necessidades, agora colocar aqui uma emenda aqui que tem que fazer pela lei Mirosky, pela lei de trabalho, tem que fazer uma dispensa de chamamento público, nós acabamos de votar aqui uma lei das casas de apoio de Uberaba e Uberlândia para deixar como é claro, veio um dinheiro do governo federal, vou citar até mais, para o hospital do câncer, um milhão e depois 461.350 dividido em duas parcelas, dinheiro veio direto para o fundo municipal e mesmo o dinheiro que está cadastrado no Quines do fundo municipal, ele tem que vir para a Câmara Municipal para poder fazer ser votado e fazer a dispensa do chamamento público com base na lei Mirosky, que na minha parte o maior erro, não está aqui no Poder Legislativo, o maior erro foi quem votou essa lei Mirosky, é uma lei federal, não precisava dessa lei Mirosky, a única coisa que ela faz é complicar realmente o trabalho das instituições, tem que fazer um plano de trabalho, transparência tem que ter, comprovar o trabalho tem que ter, tem que ter, mas é essa lei Mirosky que complica a maioria das vezes. Então, respeito todo mundo, posicionamento todo mundo, eu quero falar que esse é um posicionamento meu, votei favorável às emendas e já sabia que as emendas seriam vetadas, porque elas estão sendo vetadas 2017, quando eu fui presidente da Câmara, 2018, 2019, 2020, e eu tenho certeza absoluta, se cada um de nós fosse prefeito lá embaixo, quem geria o orçamento seria nós. e colocar aqui de forma individual. Vamos atender agora? Vamos, tem que passar pela Câmara. O maior erro que está aqui no orçamento, vereador Panchita, é a legalidade de 30% ou 20%, não sei quanto que está o remanejamento aí. Então, assim, eu estou falando é o meu posicionamento, vereador Alcides, eu respeitei o seu posicionamento, a forma que você está de legislar aí, então eu acho que não é tão assim, tudo bem, você tem que fazer um alvoreço total aí, mas a Câmara Municipal hora nenhuma está contra as instituições, de maneira nenhuma, o governo falou o seguinte, não dá para poder atender com as emendas, o orçamento já está engessado dessa forma, e nós vamos atender de forma individual na lei Mirosky. Vai deixar alguém desassistido? De maneira alguma, se deixar, a Câmara está aqui para poder cobrar e poder fazer. Eu só queria me posicionar dessa forma. o veto parcial à proposição de lei nº 419 barra 2020, IPL nº 26 barra 2020, com o parecer da comissão especial pela tramitação, o voto é nominal. É o veto, é um só. Vereadora Adriana de Paula. Bom dia a todos. Sou favorável ao veto. Pastor Laércio. Bom dia a todos. Favorável ao veto, Sr. Presidente. Auxílio Dornelas. Eu tenho quantos minutos, Sr. Presidente? Depois justifica. Depois justifica. Está contrário ao veto. Professor Alexandre. Sou contrário ao veto. Tendo em vista a dimensão das diferenças das emendas, deveria ter sido votado individualmente, uma por uma, veto por veto, e não um veto único, com assuntos tão distintos. Carlos Alberto Silva. Favorável ao veto. Joel de Carvalho. Pela manutenção do veto, presidente. José de Arimatéia Neves. Dado a complexidade da matéria, e, sinceramente, não quero correr risco, vou votar contra esse veto aí. José Roberto Santos. Favorável ao veto. doutora Neuza Mendes. Favorável ao veto, Sr. Presidente. Paulo Roberto Sanchita. Bem, eu costumo tirar a máscara aqui para falar aqui, mas dessa vez eu vou falar de máscara. porque a máscara vai ser, sim, uma mordaça. É que aqui nós somos amordaçados. Eu sou contrário ao veto, de mordaça, na mão, marrada a boca. Raquel Rezende. A favor do veto. Rogério Neles. Favorável ao veto. Tiago Malagoli. Manutenção do veto, Sr. Presidente. 9 a 4. 9 a 4. 9 favoráveis e 4 contrários. Justificativa do voto, vereador Panchita. Justificativa do voto, vereador Panchita. Agora eu vou tirar a mordaça, agora eu posso falar. Bem, infelizmente, é assim que funciona. Já estava falado, escrito, tentar justificar aqui, mas para mim não justificou nada. São conversas realmente que não me tapeia em momento algum, onde a gente vê, houve muitas coisas aí, a gente vê, conta, instituição, ninguém falou isso. Ele só fala que nesse governo baixou o repasso de todas as instituições de patrocínio pela metade. Paga direitinho, paga, vamos apagar, mas reduziu tudo pela metade. A arrecadação de patrocínio dobrou, mas o repasso para as instituições reduziu pela metade. Uma coisa boa, é plausível, é justificável, onde a gente vê que internação, o próprio Tiago cansou de falar aqui que nunca tinha atendido uma internação dependente químico dele. Eu ouvia falando sexta-feira ali, que internou 300 desses dias, eu não sei se é quantia, eu ouvi sexta-feira lá naquele, até meus parabéns, Tiago, ali, pelo dinheiro no Hospital do Câncer, meus parabéns pelo seu trabalho, a você, o deputado Wellington Prado, a toda a administração do Hospital do Câncer, onde eu já tive também o prazer de trazer um milhão de reais para o Hospital do Câncer, isso é plausível, isso é coisa boa. Então, quer dizer, mas um erro não justifica o outro, eu não estou aqui para justificar nada, estou aqui para dar uma de santim, não estou aqui para pegar isso aqui de palanque político, em momento algum, eu simplesmente estou aqui para ser verdadeiro e falar a verdade. Votei a favor das emendas, votei contra o veto. Ou, se não, eu deveria ter votado contra as emendas o dia que colocou as emendas aqui. e mais uma vez eu digo, diretriz não significa que vai fazer, apenas dar um espaço para o prefeito, se ele quiser fazer, ele faz, se ele não quiser, ele não faz. Ele não é obrigado a fazer. Só se ele quiser fazer, depois tem que mandar para cá um projeto para fazer, para dar uma de bom samaritano. Então, isso é a diferença que eu já falei aqui, repito, que simplesmente são as diretrizes, não é orçamento, é diretrizes, para dar o espaço para que ele possa fazer isso que foi feito nessas emendas. É só isso que nós queríamos aqui e foram vetados. Realmente, foi vetado, em 2017 eu fiz emenda, foram todas as emendas foram vetadas. E depois ele cancelou as diretrizes e fez outra para colocar as emendas que eu fiz. Quer dizer, o que respeito você pode ter para um chefe do executivo desse? Isso está aqui, se quiser que prova, é só pegar que eu provo. Que eu fiz uma emenda para dar a bolsa à escola agrícola, desmanchou tudo, depois e mandou outra colocando na bolsa da escola agrícola já no orçamento. Então, quer dizer, ele me tirou o prazer de fazer a emenda. Isso aí é realmente um governo que é coronelismo, é um coronel. Isso não tem como, não existe, ele não aceita nada. O ano que vem manda para a Cacieira ganhar, que tem o CIE ainda. Ele tem que ganhar primeiro. Será que o povo vai querer um coronel na administração do ano que vem? Ou será que vai ter alguma mudança? Porque eu tenho assim também não, não acho que está ganho, que eu estou ganho, eu sou o Deus, eu sou o melhor do mundo. Então, está aqui minha justificativa, fui favorável às emendas e contrário a esse veto absurdo. Eu acho que o vereador para votar aqui primeiro ele tem que ler o que ele vota para depois não arrepender no futuro. Porque ficaria bem mais bonito votar contra as emendas o dia que elas foram colocadas aqui em votação, do que votar a favor das emendas e contra elas agora. Isso aqui que eu debati até agora e não falo para qualquer um, é vergonhoso. A gente tem que prestar bem atenção naquilo que a gente vota para depois não arrepender no futuro e ter que ser humilhado aqui voltando atrás. Porque isso para mim é humilhação. Para mim é humilhante isso daqui. Porque mantém o veto dentro aí. Ué, eu votei e eu sou contrário ao veto. Eu estou aqui, ué. Eu tenho esse direito, é direito do vereador, quem manda é o Legislativo. Então, quer dizer, é uma coisa que eu acho que não, por mim, não poder ter esse desgaste que teve aqui hoje, entra até os vereadores da base, que foi desgastante, né, a que o prefeito coloca os vereadores deles realmente no cheque mate, que coloca eles contra a parede, que eles não têm nem resposta, que nós ouvimos que hoje foi reunião que três falou, o resto calou. Então, quer dizer, por quê? É humilhante o que o prefeito faz com os vereadores dele nessa legislação é humilhação. Simplesmente isso. Humilhante. Ele faz eles irem e voltar. É o governo vai e vem, que eu já falei que um milhão de vezes. É o vai e volta, bate e volta, vai e volta, vai e volta. Não tem personalidade e não mantém nada. A hora que tem a rocha e volta atrás. Então, é assim que vai continuar. Mas esperamos realmente que tenha mudanças. Palavra do vereador Alcides Dornelas. Presidente, eu vou pedir permissão para falar sentado, se você se permitir. Primeiro, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e porventura alguém que está nos assistindo, eu não estou aqui com o intuito de fazer oposição e muito menos também com o intuito simplesmente de falar um sim porque eu sou da base e para ser da base tem que falar sim. Quer deixar claro que nós não estamos aqui discutindo orçamento ainda. Falaram muito aqui, inclusive, a mulher mesmo, o próprio Tiago falou aqui em orçamento engessado. Nós não estamos discutindo orçamento. Nós estamos discutindo agora, por incrível que pareça, a preparação do orçamento vindouro, que é a LDO. A lei de diretrizes orçamentárias. Só isso. Sem isso, não tem como ter orçamento. depois vem o plano plurianual, que aí vem no primeiro ano do próximo prefeito, para quatro anos. Até então, nós estamos discutindo a LDO, para a LDO dar condições ao prefeito, quando fala o prefeito, ao executivo, assessor do executivo, de elaborar um orçamento mais democrático. Na verdade, o que precisaria aqui era ouvir as pessoas, as cidades, as entidades de classe, ouvir aqui as entidades distanciais, os clubes de serviço, inclusive para dar sugestões na elaboração da LDO. Ouvir toda com a comunidade na elaboração do orçamento. É para isso que, quando eu fui presidente dessa casa, eu criei, com apoio na época, na hora dos pares daquela casa, não sei se eu já era vereador, deve lembrar disso, já era, criei um orçamento participativo, foi um orçamento extraordinário, na verdade, infelizmente, o chefe do executivo, na época também, não aceitou, jogou no lixo esse trabalho extraordinário. Então, não estou aqui, quando diz, inclusive, hoje mesmo, um companheiro vereador, José Roberto Santos, falou que teve com o meu amigo, o companheiro Jorge, e falou, você tem que falar com o auxílio, para votar a favor do veto, não votar contra o prefeito. Meu Deus, eu conversei com o prefeito, pessoalmente, eu não pedi o sigilo também, não, eu vou falar a verdade, eu conversei com o prefeito, inclusive, na possibilidade até de retirar, esses vetos, eu não sabia que era praxe nessa casa, vetar tudo quanto é emenda do legislativo, e o Paulo Roberto realmente me avisou, eu não acreditei, porque a gente está com o intuito, de ajudar o executivo, ajudar na elaboração do bom orçamento, o intuito é o único, exclusivo é isso, contemplar as entidades, as instituições, sem esse trabalho, eu digo mais pra vocês, eu digo mais pra vocês, poderia sim a casa, se assim o presidente entendesse, a mesa diretora entendesse, contratar uma assessoria jurídica, com conhecimento em direito público, como eu fiz, quando fui presidente, na época emprestava a senhora jurídica nessa casa aqui, um dos assentos, chama Luiz Carlos Figueira de Melo, senhores advogados aí, eu devo conhecer, eu acredito que é competente, professor universitário, tem um conhecimento extraordinário, e mais do que isso, uma seriedade, respeito legislativo, respeito executivo, isso que deveria ter feito, tá bom, eu sinceramente, eu soubesse que essa emenda fosse trazer desgaste, inclusive a minha pessoa, mas pelo menos não está trazendo desgaste, a minha consciência, eu pedi pra falar sentado, que eu ia fazer uma leitura aqui, porque eu encaminhei, eu encaminhei aqui a cada vereador, eu fiz questão de fazer um parecer resumido, pra cada vereador, e encaminhei cada vereador esse parecer, eu sinceramente, eu gostaria, quem se diz advogado, quem elaborou esse parecer para o prefeito, que lesse, esse parecer, essa, essa, como é que fugiu até a palavra, essa demonstração que eu fiz, respeito às emendas, eu gostaria que os advogados, do executivo, do próprio legislativo, da vereadora que assinou esse parecer, não sei se fica meio ontem hoje, talvez não dê o prazo de ler, pra analisar, pra ver, e vou ser sincero, senhor presidente, eu gostaria muito que estivesse aqui nessa casa, aí sim, por que não? Poderia ter aqui, junto com a comissão, um professor Luiz Carlos Figueira de Mello, se for o caso, ou um outro, com conhecimento de legislação pública, em direito público, pra falar, é uma emenda que é ilegal, juridicamente está ilegal, estou terminando, presidente, é ilegal, eu não fiz, sinceramente, pra finalizar, quero deixar claro, o meu intuito, já falei, era contribuir com o executivo, pra ter um orçamento mais democrático, um pouco, já que não é participativo, não é que eles vão ser oposição ao prefeito, muito pelo contrário, o prefeito inclusive me disse, que eu devia ter procurado antes, né, porque eu tinha procurado antes, eu falei, pô, não sabia que era isso, porque eu não podia ir lá assim, não teria ir lá no executivo, falar, prefeito, ó, nós estamos aqui, se propondo essas emendas, por isso, isso aqui, pra nós termos um orçamento melhor, não estão discutindo aqui o orçamento, tem várias, se eu tivesse oportunidade, eu vou fazer o informatismo, explicando isso aqui hoje, voto com todo respeito aos demais vereadores, votar contra essas emendas aqui, não é votar contra a emenda do auxílio, não, é votar favorável que essas instituições, que estão aí, com os pires na mão, ao longo dos anos, continuem com os pires nas mãos, essa é verdade, votar contra essas emendas, foi votar favorável, que essas instituições, que estão, quando está falando em fazendinha, o Tiago, eu visitei todas as fazendinhas, vossa excelência não teve oportunidade de visitar, quase todas, eu visitei todas, só uma, que não deu, amigo seu lá, que não deu oportunidade para nós, mas nós vamos ter oportunidade de ir lá, todas, e todas as fazendinhas, todas elas, a ajuda do município, infelizmente é zero, não recebe lá, não tem lá um personal treino, não tem lá um psicólogo, não tem um assistente social, não tem lá um fisioterapeuta, não recebe uma cesta básica por mês sequer, essas fazendinhas que estão recebendo, essas pessoas, graças, em vossa excelência, isso que sou de citar, que eu fui com vossa excelência, lá na época, com Joel, perdão, com o, o Humberto, Donizete, era vereador, era secretário, eu fui lá com vossa excelência, eu voltei lá mais umas três vezes, só foi possível, cada das classes fazendinhas, fazer isso, graças também à minha luta, porque eu fui lá com o Isaac, inclusive, algumas vezes, e eu fui lá no prefeito, e implorei o prefeito, e disse a ele, pelo trabalho que nós estávamos fazendo, lá na roda, em torno da rodoviária, porque em torno da rodoviária, e na rodoviária, era uma cracolândia, o Tiago sabe disso, aqueles barzinhos que estavam ali, traficavam droga ali, quase todo dia, na porta ali, não os comerciantes, mas era usado para isso, aí eu fui no prefeito, e pedi ao prefeito, para fazer, e disse, aí ele me disse, na época, o Cires, nós não temos condições, porque tem que internar a cidade toda, eu falei, não, não é a cidade toda, o prefeito que desceu, uns 10, para tirar aquelas pessoas, que estavam ali em torno da rodoviária, trazendo o maior transtorno do mundo, eu sabia que 10 era pouco, e com isso internou 50 ou 60 parece, entendeu, foi um trabalho em conjunto, Tiago, Alcides Dornelas, o pastor Isaac, e o prefeito foi sensível, então, estou finalizando, no que diz respeito ao LDO, cumpri com o meu papel, como vereador, como legislativo, como vereador, como homem público, eu só espero, que na elaboração do orçamento, eu quero ver aonde vai indicar, ou talvez ninguém vai fazer nada, e digo já de passagem, da forma que é isso aí, talvez o prefeito nem precisaria mandar orçamento para a Câmara, já elabora o orçamento lá, publica lá, tudo bem, não precisa de legislativo, porque o intuito, concluir, vereador, por favor, o intuito, o intuito não é prejudicar o executivo, não é ser contra o executivo, muito pelo contrário, eu tenho uma pequena experiência nesse sentido, e finalizo dizendo o seguinte, no meu ponto de vista, com todo respeito, quem votou contra a Cimenda, votou a favor, de várias instituições de patrocínio, continuar com os pílios nas mãos. A palavra é do Thiago Maragoli. Só para finalizar aqui, vereador, talvez eu coloquei a palavra orçamento, mas lei de diretrizes orçamentárias é a mesma coisa, orçamento, nós estamos discutindo diretrizes de um orçamento, eu entendo perfeitamente, então assim, acho que todo mundo votou, não é que votou, que igual o Panchita colocou, votou contra e outra não, o vereador votou favorável, indicar as emendas ao executivo, o executivo não aceitou, porque viu que realmente dessa forma, vai dificultar o orçamento, esse é o meu entendimento, é o que eu pude aprofundar e buscar, e eu acho que, se nós tivermos algum problema, algumas instituições, essa aqui é a casa de poder receber, eu recebi um problema ali da APAE, consegui lá, levar duas, três vezes no executivo, resolver o problema da APAE, fiz um compromisso agora, de público com o asilo, se Deus quiser, vou trazer uma emenda volumosa ao asilo, se Deus me permitir, até o final do ano agora, nós cadastrar uma emenda, para poder pagar o ano que vem, então, aí coloca aí, ah, que fez as emendas, isso o vereador, ou for aqui então, o vereador de fazer a emenda, eu podia pegar aqui, fazer 50 emendas, eu quero que constroa, uma clínica de, eu vou te contar aqui, as emendas que eu fiz no governo do Lucas, eu falei para construir uma clínica, de dependente químico, cadê a clínica, alguém sabe onde está essa clínica aí, está aí a emenda, foi aprovada aqui para a Câmara, aprovou a emenda, e daí, aprovei 300 emendas aqui no mandato passado, ou mais, cadê as emendas, o que foi efetivado, falei para fazer um barracão no Buquerão, na Lajinha, no Santo Antônio do Quebranzol, está tudo aí, na ata, aprovado por unanimidade, por essa casa, o que é que fez? Nada, então não é assim vereador, você falar assim, porque votou as emendas, as instituições, vai ficar com o Pires na mão, não é? Então, permita, eu estou concluindo assim, estou fazendo a sua linha de raciocínio, então, não é que votou contra as emendas, nós votamos, todo mundo aqui favorava essas emendas, eu acho que até desrespeito com os colegas vereador, todo mundo aqui votou favorável as emendas, indicou para o executivo, mas chega lá pela lei 43, da lei orgânica, quem que tem que ver se é, se é proporcional ou se não é? é o governo, o executivo viu que não cabia dessa forma, que precisava fazer igual está fazendo agora, de forma individual, pela lei Mirosky, existe uma lei, hoje não é mentira minha, tem a lei Mirosky, que faz a dispensa do chamamento público, para poder fazer, apresenta um plano de trabalho, que é que adianta colocar uma emenda aqui, vai colocar a emenda aqui, eu vou dar um exemplo, a instituição A, vai pagar? Não, se ela não fizer, apresentar um plano de trabalho, tudo certinho, igual é a todas as instituições, não vai pagar, quer dar uma parte ao vereador, pastor Alaércio. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos, só para fazer cor aqui com o, Tiago Malangolo, é bem complexo, essa questão mesmo, por exemplo, chegou uma emenda, esse dia, de 400 mil reais, na Secretaria de Desenvolvimento Social, e essa emenda, veio de um deputado, justamente, destinado a algumas, algumas entidades, para receber, através do trabalho social, da Secretaria de Desenvolvimento Social, porém, o que que acontece? Essas entidades, elas têm que, fazer a sua, a sua certificação, no Conselho da Assistência Social, o Conselho, vai fazer a, a certificação delas, fazer uma, uma resolução, e através da resolução, elas serão cadastradas, para poder, está legal, para receber essas emendas, todas as entidades, que foram indicadas, pela emenda, e o Conselho, ele é, hoje, a presidência do Conselho, ele é, destinado, ao terceiro setor, não é, do prefeito, não, eles entenderam o que? Que todas aquelas entidades, nenhuma, enquadrava dentro, da política, da ação social, e que nenhuma, daquelas entidades, pode receber, daquele recurso, sendo assim, não consegue, cadastrar eles, no Quineas, que é o Conselho Nacional, da Assistência Social, então, não consegue fazer o repasse, é isso, então, na maioria das vezes, as entidades, que, não estão recebendo, não é que o prefeito, tirou algumas, jogou para fora, não quis que elas recebessem, não, o primeiro passo, é lá dentro do Conselho, eles aprovam no Conselho, quando aprova no Conselho, vai a resolução, a certificação, vai para a Secretaria, é criada uma comissão, que vai fazer uma avaliação, uma visita de técnicos, para ver se realmente, aquela entidade, presta, o serviço social, que não é, projeto, programa, né, mas presta o serviço, aí, estando tudo certinho, eles vão receber, então, existe essa questão, que veio na Miros, que dificultou, o Tiago tem toda a razão, realmente, é isso mesmo, Tiago, tem toda a razão, dificultou muitas coisas, o trabalho, né, existe entidades, que tem um trabalho social, mas o trabalho social, deles, é prestado dentro da, por exemplo, da, da educação, outros, é um trabalho social, por exemplo, as fazendinhas, que é prestado dentro da saúde, então, existem essas questões, então, por isso, atrapalha muito, às vezes, o trabalho de ser feito, muito obrigado pela parte. Para só concluir, e também para poder só falar a questão do Panchita, é porque no mandato passado, Panchita, eu fiz mais de, foi 147 internações via judicial, mas, todas as internações agora, passa de 300, mas é, é em global, talvez foi a, talvez foi a forma de eu colocar, mas, vereador Alcides, só para concluir, a respeito também das fazendinhas, que vossa excelência colocou aqui, muito bem colocado, e você foi lá me ajudar, eu, lembro perfeitamente, junto com o doutor Humberto Donizete, é, o que que o município faz? Ele paga a internação, e bem paga, se eu não me engano, se faz, depende, ou a licitação que ganhou, o interno que entra para a clínica, é pago mensal, o município não é obrigado, a colocar dentro da clínica, médico, psicólogo, nada disso, a clínica está aberta, o que o município faz, é poder fazer o credenciamento, né, de forma, é licitação, e para, não, o acompanhamento é a clínica, por exemplo, as clínicas, nós temos que verificar o seguinte, não, na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Secretaria de Saúde, para a clínica participar da licitação, ela tem os requisitos, ela tem que apresentar o médico, o psicólogo, tudo certinho, para poder participar, o CAPS AD acompanha o cidadão sim, quem é responsável é a Lívia, inclusive, ontem, eu vou até te contar para vocês, inclusive, os internos que faz agora, nas clínicas, fica 15 dias lá, acompanhado pelo CAPS AD, para não misturar, para poder, da questão da COVID, fica de forma separada, lá nas clínicas, é, então, a Lívia acompanha tudo certinho, inclusive, ontem, com o dependente, dou até o nome dele, Giovanni Ferreira Alves, foi internado ontem lá, estava com problema aí, precisava ir para o urologista, e tudo, na hora, lá foi encaminhado, foi ligado para o município, o tratamento é VIP, as clínicas realmente aí, são muito boas, né, tem algumas aí, até que eu não sei como que está, mas a clínica do Valdinei, é muito boa, do Fabiano, é muito boa, enfim, tem várias clínicas boas, então só colocar que a Câmara não votou nenhum, nada contra nenhuma instituição, que nós votamos aqui, foi a indicação ao prefeito, engraçado que eu tenho assim, se juntar os vereadores tudo aqui, é a mesma coisa, Alcides, me corrija se eu estiver errado, nós temos aqui mais de, duas mil indicação, porque eu, tem 471 nesse mandato, a Edna me passou semana passada, então vamos pôr que aqui tem duas mil indicação, as duas mil indicação foi atendida? Não foi, nós indicamos, o que o município dá conta de atender, ele atende, nós votamos tudo favorável, então nós temos que falar aqui, que as indicações que eu votei aqui, não, é contra, eu votei aqui para arrumar lá, para a instituição A e não arrumou, o governo é contra isso, não é gente, não é bem assim, então assim, o município tem um remanejamento, de 30% no orçamento, então o município pode remanejar 30%, todas essas emendas que estão aqui, eu queria até que você me explicasse, que você tem mais experiência do que eu, o município pode atender todas elas, porque o orçamento tem 30% de remanejamento, é isso? Permita. Primeiro, Tiago, na verdade, Vossa Excelência, com todo respeito, está totalmente equivocado, o orçamento, ele pode ter uma taxa de remanejamento, a partir da hora que ele é votado nessa casa, que a gente possa votar, nós não sabemos ainda, o que nós vamos mandar, autorizar o executivo a remanejar ainda, pois não. qual que é a porcentagem do orçamento atual, 2020? Eu não sei, eu não participei, eu não votei, mas deve ser o máximo possível, deve ser o máximo, o ideal seria mínimo, com todo respeito ao prefeito, independente de quem que seja, para a hora que tiver de remanejar, o legislativo ser parceiro, o legislativo acompanhar, o legislativo saber o porquê que está remanejando, e geralmente o executivo pede o máximo, para quê? Para justamente não depender de o legislativo. Então, a LDO agora, vossa Excelência citou aí, sua lei de direitos orçamentais, nós vamos preparar isso, para elaborar o orçamento. Tem muita coisa, pode ter certeza, vossa Excelência, que depois nós vamos querer até propor para o orçamento, e não vai caber, não vai ser possível, porque não consta na LDO. Para que que é a LDO? Agora, te pergunto, falo mais, essa lei da Mirosca, essas coisas todas, que estão aí, eu estou cansado de saber disso, eu conheço isso, o que é importante, é constar na LDO, depois no orçamento, e depois lá na frente, num plano plurianual, para quatro anos. E eu digo mais, a vossa Excelência, o Tiago, sabe porquê, com a sua, isso que emenda, me faz me lembrar muito, o famoso, Deus o tenha, ex-vereador dessa casa, João Cunha, que Deus o tenha, ele falava aqui abertamente, auxílio de Ornelas, indicação e caixão, só tem uma função, e função de ir para o chão, isso é público, é notório, falava aqui abertamente, indicação e tal, porque indicação vale o quê? Agora a partir da hora, que está na LDO, a partir da hora, que está no orçamento, Tiago, e se tiver um legislativo, que é respeitado, pode ter certeza, vossa Excelência, que muita coisa vai sair, não aleatoriamente, às vezes, nenhum da forma que quer, só os prefeitos, mas da forma que quer a população, porque o legislativo, meu Deus, é essa casa que representa o povo, se vossa Excelência fez um emendo, ou duas emendas, ou centenas de emendas, e no passado, inclusive, foi aprovado, e não foi cumprido, por quê? Porque o legislativo não foi respeitado, e vossa Excelência, naquela época, era oposição, e ferrenha, fez um trabalho brilhante, inclusive, não oposição ao governo, mas mostrou a posição, daquele fato, daquelas ações, e o que deveria, talvez, estar fazendo hoje, não oposição ao prefeito, porque ninguém mais do que eu, defendeu e lutou, para que esse prefeito, está aí, chegar no poder, e não é de agora, não peguei carona, de última hora, não estou terminando, só para concluir aqui, vereador, mas eu, só para concluir aqui, eu vou concluir, o que eu não entendo, vossa Excelência, um homem de grande experiência, um homem do governo, não saber, por exemplo, eu fui nomeado agora líder, eu faço um compromisso com vocês aqui, o seguinte então, se eu for líder, apresentassem as emendas dessas, primeira coisa, tinha que, tem que ser, como que uma cidade, governada por vereadores, prefeita, as instituições, como que você vai fazendo, as emendas, sem conversar com nada, sem nexo com ninguém, eu perguntei mais cedo, você acha isso de forma normal? Não, lógico que não, é isso que eu perguntei, que eu questionei aqui, tem que ser chamado, para começar já está tudo errado por aí, sim, concordo com vossa Excelência, tem que sentar, tem que fazer uma coisa, trazer tudo pronto, organizar, chamar a instituição que foi beneficiada, qual que é o seu problema? Mas o que eu disse aqui mais cedo? Não foi isso? Nós estamos falando a mesma língua agora, então, então eu acho que já começou a errar, desde o começo, concordo com vossa Excelência, da forma que eu concordo, mas não podemos terminar errado, às vezes ainda é possível corrigir alguma coisa. Tem certeza, tanto é que eu estou falando aqui, que nós vamos fazer e atender individual, pela lei Mirosco. E assim, para terminar a parte, agradecer aí. Eu que agradeço. Estou terminando só a parte, eu posso? Termina aqui, fiz uma informação que eu dei aqui, baseado, inclusive, no apoio das entidades filantrópicas, de assistência, recuperação de dependentes químicos, inclusive. O Tiago terminou. Novos colegas, os argumentos utilizados pelo Poder Executivo são tão pobres, que houve o famoso copia e cola, copia e colia, ou copia, pegou a cópia lá, quem fez parecer, copiou e colou. O que eu quero dizer com isso? Em todas as emendas apresentadas, estou terminando, em todas as emendas apresentadas, sendo que existem emendas na área da saúde, olha, veja bem, os pareceres são os mesmos, emenda na área da saúde, da educação, da assistência social, da segurança, da administração, que não se enquadra na justificativa do veto apresentado. Olha, meu Deus, se o senhor advogado estudasse um pouquinho mais, e lesse isso aqui, ia dizer bem claro o seguinte, vão bater palma para o Legislativo, porque o Legislativo deu a oportunidade, o parecer para todas as emendas, por isso que eu falo. Mas não mais eu te agradeço, a V. Exª, e todos os companheiros deixando claro aqui, talvez esse debate aqui, o próprio prefeito possa entender o seguinte, eu vetei, o Alcídio agora votou contra o veto, eu respeito, a Câmara votou contra o veto, derrubou, aí sim, respeito, respeito também a posição do prefeito, lógico que evidente, mas ele possa entender também, pelo fato de eu ser governo, que agora ele possa entender que eu sou oposição, que eu estou prejudicando a ele, pode deixar claro, a vereadora, a ex-líder aqui, o vereador Tiago, que agora atual líder, que possa levar ao prefeito. Eu, graças a Deus, deixo bem claro, não tenho rabo preso, ao longo dos anos da vida pública, não tenho rabo preso com quem quer que seja, muito pelo contrário, só graças a Deus, voto de acordo com a minha consciência. Fico triste, fico muito triste hoje, vou para casa entristecido, saber que o poder legislativo, e aí eu posso ter enganado, Deus permita que não, que o poder legislativo deixou de cumprir, que o seu papel na data de hoje. Muito obrigado. Gostaria de solicitar a plenária que as indicações e as moções fossem votadas em bloco, e a dispensa das leituras, mesmo que os meios já receberam. A solicitação encontra-se em votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Verificação de presença. Em nome de Deus, declaro encerrada a 12ª reunião ordinária. Aprovado por unanimidade. Obrigado.